Para o live de segunda, deixa eu ver se deve demorar uns 10 segundinhos, deixa eu dar um play aqui, no Odyssey ainda não veio, reload, opa, estamos vendo a live no Odyssey, agora vamos ver na live, opa, no site também, está tudo automaticamente atualizado, que legal, deixa eu ver quem está com a gente aqui na sala da rede Matrix, vocês já estão me ouvindo? Não foi nem preciso fazer o refresh na página do YouTube, começou automaticamente, muito bom, para quem está ouvindo a gente, aliás seria bom confirmar aqui no chat da nossa sala da rede Matrix, e agora, para quem está assistindo diretamente lá no Odyssey, também tem um chat, se está tudo certo, e eu vou explicar o que está acontecendo. Essa semana, nós tivemos aqui a liberação das live streams no nosso canal, no Odyssey, e quem acompanha aqui o canal sabe que faz tempo, que eu esperava essa funcionalidade, para dizer que de fato estamos livres do YouTube, e estamos livres do YouTube agora. É claro que ainda vamos avaliar, se vamos continuar trabalhando com o Odyssey, essa live vai ser para testar isso também, mas o primeiro teste que nós fizemos foi sobre encontrar uma forma de fazer, de embutir essa live, lá no site da nossa comunidade, no debxp.org.lives. Então, se você quiser continuar assistindo por lá, o vídeo está funcionando, dá para acompanhar 100% por lá, o que eu não sei se dá para fazer, isso vocês que são os hackers aqui da nossa comunidade, vão descobrir se é possível assistir, através desse vídeo embutido no site da nossa comunidade, se é possível assistir pelo MPV, como muitos aqui gostam de assistir, vocês sabem que eu não faço restrição alguma sobre como que vocês vão assistir, como que vocês vão acompanhar esse canal, o trabalho desse canal, que agora é esses canais, porque nós estamos hoje aqui pelo Odyssey, as gravações também continuam acontecendo lá no... Os vídeos gravados continuam sendo publicados lá no YouTube, e se isso aqui não der certo, a gente ainda vai utilizar o PeerTub a partir da semana que vem, isso tudo aqui é muito experimental ainda, mas o importante é que a gente está fazendo um esforço danado para livrar vocês da necessidade de terem uma conta no YouTube, talvez até aqui no Odyssey mesmo, apesar que eu agradeço quem vem aqui e deixa o seu like nos vídeos que a gente publica no Odyssey, porque isso é a moeda de troca que eu tenho que utilizar para poder postar mais vídeos no Odyssey. Então nós temos uma moedinha interna lá, um dinheirinho, tipo mercado imobiliário, alguma coisa assim, e essas moedinhas são... é o que eu utilizo para poder postar vídeos, fazer essa live, inclusive eu tive que pagar com esse dinheirinho para poder fazer essa live hoje aqui, para chegar ao valor mínimo para a liberação do stream ao vivo. Então, dados esses recados explicados, qual é o resumo da ópera para quem está chegando? Dá para assistir pelo debxp.org.lives, dá para assistir pelo endereço que eu divulguei do Odyssey para essa transmissão ao vivo, e divulguei inclusive lá no Telegram, em vários grupos, mas também na própria página debxp.org.lives, logo abaixo ali do título Atenção tem o link para assistir pelo Odyssey. Lá no Odyssey tem um chat, se vocês quiserem bater papo por ali, fiquem à vontade. Mas, como sempre, é o nosso IRC e a sala debxp na rede Matrix, que é o nosso contato oficial. Tá certo? Hoje a gente vai falar sobre um... não estou acompanhando pelo Odyssey, estou dentro do Jitsi, Mulin, o tal. Aqui está cortando um pouquinho, não sei se é minha internet. Esse tipo de retorno é importante para a gente, né? A Difeno está perguntando se alguém sabe o link RTSP ou HLS. Não faço nem ideia do que você está pedindo, mas se alguém souber, fica à vontade para responder aí ao Adonai. Aliás, boa noite, bem-vindo, cara. Se quiser entrar, inclusive, o link do Jitsi, se alguém estiver lá na rede XMPP, né? Se quiser passar para o Adfeno, e ele quiser entrar para conversar com a gente, fica à vontade também. Ok? Muito bem. Maravilha. Olha, o tema de hoje não é clickbait, é um problema bastante sério, na verdade, que vem acontecendo. Na verdade, desde que eu comecei a advogar pelo software livre, comecei a pegar pesado com alguns conceitos que estão sendo flexibilizados demais, ao meu ver, né? E sempre vem aquela coisa, ah, mas o que fulano ali só pode ser comunista, né? O guinusista, comunista e os vários outros rótulos que a gente recebe. E já, por várias vezes, me perguntaram, afinal de contas, software livre é de esquerda ou é de direita? Sabe, você defendeu o software livre, por defender o software livre, você é de esquerda ou de direita? É, então, dentro das várias opções, dos vários pedidos de temas, né? Esse foi um incluído e hoje nós estamos atendendo. Atendendo, aliás, hoje também, por coincidência, né? Sem saber disso, o Pitanga, na semana passada, propôs esse tema também, durante a live, inclusive, né? Espero que ele venha aqui para debater com a gente, para debater não, para refletir com a gente, para dar a visão, compartilhar a visão dele sobre o assunto. E, como sempre, vocês estão vendo aí, nós temos os nossos amigos Creteu, a Virgínia, tem o Bruno, tem o Lennon, que eu acho que é a primeira vez, né? Que participa aqui com a gente, Software Freedom Day. A gente fez um evento bem legal no último Software Freedom Day. Tem também aqui com a gente o Mulin e o Júlio Nico. Ah, ok, o Mulin, inclusive, ele está me pedindo para falar da lista, mas eu vou fazer o seguinte. A ideia é que a gente descentralize cada vez mais. Então, é o próprio Mulin que vai dar o recado sobre a lista de e-mails, tá? Enfim, na sua apresentação aí, no seu boa noite para o pessoal, você já aproveita e faz isso, porque agora é com vocês. Vamos começar por quem? Por você mesmo, Mulin? Para você aproveitar e falar de e-mail? Pode ser? Beleza. Eu sou o Mulin. O Blau agora fez um novo canal de comunicação aí para a comunidade DebXP, que está bem bacana. A gente está trocando altas ideias lá de uma forma mais consciente na hora de digitar assim, digamos, né? Que é uma lista de e-mail, certo? Basta entrar aí no site da comunidade e pegar lá o link da lista de e-mail. Bem bacana. Só isso? Então, vamos lá. Apenas isso. Eu não ia falar nada hoje. Eu estou aqui só para ouvir. O professor tem que descansar a garganta de vez em quando, né, professor? Então, vamos para o outro professor. O professor Cretil, que está molhando as palavras. Então, vamos lá. Boa noite a todas e todos. É legal terem vocês aqui. Júlio, você chegou mais tarde, né, Júlio? Bruno, Renan, Wim, Virginia. De novo, obrigado, Blau, pela oportunidade. Eu acho que, se fizer as contas, essa é a quadragésima vez que você dá essa oportunidade a mim, ou perto disso, e eu fico, de novo, bastante grato, né? Então, eu acho que esse tema é muito interessante e eu quero deixar uma coisa que eu acho que é importante e que foi motivado por uma mensagem que eu vi em um dos grupos onde divulgamos a live, né? A pessoa me perguntou, quando eu divulguei a live, a que conclusões nós chegamos. A pessoa não entendeu que a live não tinha acontecido ainda, mas tudo bem. Mas a questão é que, pelo menos a mim, parece que o importante, não só dessa, mas de qualquer outra discussão, não é chegarmos a uma conclusão, né? Muito ao contrário, é conversarmos para refletirmos, inclusive para descobrir que conclusões talvez sejam muito ruins, né? Conclusões ponto, talvez conclusões vírgula, ou melhor ainda, conclusões reticências, né? Que são aqueles três pontinhos, um seguido do outro, que indicam que a coisa continua, né? Então, eu acho que é importante para quem é do movimento do software livre, para quem entende o software livre e a tecnologia como algo humano, né? Fazer essa discussão, entender que as propostas políticas de esquerda e direita, obviamente, como todos nós na modernidade sabemos, não são capazes, esquerda e direita, de dar conta de toda a diversidade do espectro político. Mas, certamente, são uma referência, né? Então, eu acho que discutir isso, sob o ponto de vista do movimento do software livre, o ponto de vista do software livre, eu acho que é bastante importante, e estamos aí para essas quase duas horas, né? Porque o Blau é muito chato ultimamente, apesar que talvez essa não, né? Porque essa está sendo direto aqui no Odyssey, aí não vai ter aquela questão de subir e descer, vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que são três horas, né? Quatro, quatro horas. Quatro? Oh, então estamos sossegados. Eu nem vou falar mais nada dessa coisa. Eu só não sei se a gente gastou uma hora com o teste, viu? Eu só não sei disso, porque a gente fez um teste aqui antes, para ver se funcionaria direitinho. Foi um malabarismo danado para botar essa live para funcionar. E é legal, Cretil, que é importante esse toque sobre conclusões, né? As conclusões são muito chatas também, né? Elas dificultam a comunicação, na verdade, elas encerram a comunicação, encerram a reflexão, encerram a conversa. Eu gosto um pouco mais de confusão do que de conclusão, né? Na confusão, a gente tem sobre o que falar, mas com conclusões, está concluído, beleza, vou tomar um café, vou dormir, e está feito o meu trabalho. Então, é assim. Inclusive, eu não sou professor de português e não conheço a etimologia da palavra confusão. Mas, assim, só fazendo uma separação silábica, com e fusão, né? Fusão é união, e com também é junto. Então, eu acho que com fusão é muito bom. É bem junto mesmo para a gente discutir. Mas também temos aqui o estreante para a gente aqui, e eu gostaria que você apresentasse, né? O Lennon. Opa, Blau. Muito obrigado, muito obrigado. Cretil, brigadão aí. Cheguei aí de última hora e perguntei lá ao Cretil, como eu sempre vou encher o saco dele ali no Telegram, onde a gente tem um contato. Eu perguntei, Cretil, e aí? Dá para participar? Bora! Jogou o link lá e estou eu aqui. Bom, gente, meu nome é Lennon, eu moro aqui em Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande fica a 700 metros acima do nível do mar, aqui na região do Planalto da Borborema. E estamos na militância do software livre já pelo menos 12 anos, talvez mais, né? Desde 2006. 2006, quando eu participava ainda do Primeiro em Sol, que é o encontro de software livre dos usuários de Gnulinux aqui na Paraíba, né? E de lá para cá, não foi apenas paixão pelo espírito filosófico do software livre, pelos valores defendidos do software livre enquanto movimento, porque para mim o software livre é muito mais do que esse conceito de software, mas é perguntar onde é que está o livre do software. E o que significa essa liberdade? E aí a gente tem que especificar, porque liberdade é um conceito muito amplo, né? Então, de que liberdade nós estamos falando é importante. E aí, quando a gente pensa no conceito de liberdade, imediatamente vem uma reflexão sobre o caráter político daquele que é usuário dessa categoria de software. porque, como já se preconizava já há muitos anos no Fórum Internacional do Software Livre, o software que tem não apenas o código aberto, mas uma filosofia que defende valores de liberdade, é uma tecnologia que liberta. portanto, é uma tecnologia que traz em si um espírito muito forte de politização e de politicidade, como já dizia, falando desse termo, politicidade, o nosso querido mestre Paulo Freire, que, aliás, está no ano do seu centenário, né? Salve, Paulo Freire. Então, eu começo aí com essa provocação, né? Falando de liberdade, de software, fazendo um link também desse termo software, que tem uma profunda influência, não apenas nas relações sociais, mas em todo o fluxo dessas relações a partir da internet, e, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, eu faço um link desse software com aquilo que defendem alguns teóricos, como o Manovitch, Manuel Castells e outros, Sérgio Amadeu da Silveira, nosso amigo, de que nós estamos vivendo a era do software. Então, essa era do software, você tem software como elemento fundamental de articulação de relações, você tem liberdade como elemento aí que tem um conceito específico, que está carregada de politicidade, e aí, então, deixo aí para a gente conversar sobre esses aspectos aí que eu estou enumerando aí. Já tem pano para a manga aí, Cretil. É, bastante. Aliás, eu preciso deixar registrado aqui uma outra coisa, que o Cretil, ele vive agradecendo no final das lives, hoje ele agradeceu no começo, porque a gente estava comentando que, em função da Flissol, daquele evento, dos vários eventos da Flissol desse sábado, a gente estava comentando que a gente já havia falado já sobre o problema de flatpacks e outras tecnologias que, num primeiro momento, atendem as nossas necessidades, parecem atender as nossas necessidades, aquilo que facilitar a vida da gente, apresentar as tais comodidades, mas que, ao mesmo tempo, por trás disso, estão tirando da gente a possibilidade de usufruir das quatro liberdades de software. Foi um tema que a gente debateu também bastante, conversou bastante nesse sábado. Aí, um dos membros do grupo Curso Gnu, aliás, para quem não conhece, lá no Telegram, tem o grupo Curso Gnu, do professor Paulo Cretil, onde você pode tirar suas dúvidas sobre o Gnu com o Linux, e, enfim, aprender bastante mais, porque tem um curso que ele faz também, lá no canal dele do YouTube, e também aqui no Odyssey, então, aproveitando o comercial, mas, enfim, para responder esse membro do grupo que fez a pergunta, quando que vocês falaram sobre flatpack numa live de segunda? E foi justamente a primeira participação no Creteu aqui nas lives de segunda. E nem parece, mas eu mesmo me surpreendi, porque nós estamos na live 75, e a participação dele foi ainda na ordem da live de segunda 40. Olha que interessante, basicamente metade da existência desses nossos encontros às segundas. e, na verdade, gente, que fique muito claro, eu é que sou muito grato, a gente vinha fazendo um trabalho de formiguinha antes do Creteu aparecer, é claro, a gente teve aqui a participação de gente muito boa, muito bacana, teve o professor Newton Riso falando sobre FreeBSD, por exemplo, e outros tantos que vieram antes do Creteu aparecer. Mas uma coisa que a gente não conseguiria tão rapidamente seria furar essa nossa bolha de contatos, nós tínhamos um círculo de contatos muito pequeno. E com o Creteu aqui, além do brilhantismo com que ele apresenta os vários temas, e aí eu falei, caramba, o Creteu me deu atenção, que legal, achei interessante, que beleza, fiquei super contente, mas mais do que isso, é que ele tem muita vivência, ele é um cara que adora uma mesa de bar, um papo com uma cerveja ali na frente, assim como eu, eu também gosto, só que meus amigos não eram os mesmos amigos dele, os mesmos conhecidos, os mesmos colegas de copo e de software livre. Então, ele acabou aumentando demais a diversidade de ideias que a gente está podendo trazer aqui para a Live de Segunda. E além do fato de que ele é tão doido quanto eu, que a gente aqui quer falar de uma coisa, isso é polêmico, que se dane, vamos falar, não tem meias palavras aqui, aqui a gente não censura nada, entendeu? A gente só censura escrotice, escrotice nem entra ou é quicado, vocês sabem disso, a gente é muito claro nesse aspecto, a gente já fez vários posicionamentos sobre isso, mas, tem ideia, está afim de compartilhar, está afim de refletir, de pensar junto com a gente, maravilha, você é bem-vindo, então ele trouxe essa diversidade que eu demoraria demais para alcançar aqui nessas Lives de Segunda. Então aproveitando que estamos a um quarto, a 25 lives, de completarmos a centésima Live de Segunda, nada melhor que deixar esse registro feito aqui. Mas enfim, Bruno quer fazer a sua apresentação, Júlio, CDMIC, já chegou aqui também, quer dar o seu boa noite ao pessoal, antes da gente começar, ou a gente já entra no assunto? O que vocês acham? Virginia também, é claro, mas é que a Virginia é tímida, alguém quer falar, pode falar, você sabe, é só abrir. Blau, me permita só dizer que eu sou ligado a ASL, sou membro da Associação Software Livre, e durante todos os FIS, em determinada altura, nós tínhamos um grupo de professores e ainda temos na verdade essa articulação, nós fundamos o GT Educação, o Grupo de Trabalho de Educação do FISL, e ali dentro do FISL, a gente inaugurou um espaço muito bacana de reflexão entre a interação, articulação entre software livre e educação, o espaço chamado Espaço Paulo Freire, Cretião inclusive andou por lá com a gente, só para me situar aí dentro desse contexto aí de ASL e FISL, valeu. Maravilha, Ivela. Fica aí. Mas enfim, alguém gostaria de fazer a sua própria apresentação antes da gente entrar no tema? Se as meninas não for, eu faço. Então, siga em frente. Tá, me chamou Bruno Santos, hoje, hoje, atualmente, eu sou acadêmico, no nosso mestrado e descobri o software livre na graduação, muito atrás, que eu descobri recentemente e com o Plus. Quando eu redescobri, eu descobri que era muito mais software, era um movimento como apontou o Pleno. Então, e é um ativismo, né? E aí, que depois, quando for discutir, eu quero questionar por que ativismos são associados à esquerda. Para mim, é isso aí. É, ficou bastante cortada a sua fala, Bruno, mas eu acho que deu para entender, né? Acho que o pessoal aqui não tem dúvida sobre o que você quis dizer. Só avisando que a sua transmissão está bem ruim, tá? O Júlio falou que quer falar com a gente também, né? Fala aí, Júlio. Opa, estão me ouvindo aí? Tranquilo. Boa noite a todos aí. Queria agradecer aí a todo mundo que tem participado das lives e que faz isso acontecer aí, ao Blau, ao Cretil. Eu gosto muito de poder participar, não tenho aparecido nas anteriores, mas eu sempre estou acompanhando. e, bom, meu nome é Júlio, eu faço estudo em engenharia da computação na UFIS, no Espírito Santo, aqui na Universidade do Espírito Santo, e conheci o software livre através do canal do Cretil, e não na universidade. Então, eu até queria fazer uma pergunta, assim, que as pessoas falam muito, de que a universidade pública, ela doutrina os alunos para a esquerda, tem muito que as pessoas falam muito isso, eu já ouvi isso. E se o software livre, por exemplo, é de esquerda, por que eu não aprendi na universidade? Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem o que é software livre na universidade, dentro do curso de engenharia da computação ou ciência da computação que está vinculada ali, que eu conheço pessoas. Então, eu achei legal o tema de me participar hoje desse assunto. Boa pergunta. Aliás, tem tudo a ver com aquela frasezinha que o Cretil gostou, para mim, era tão normal, mas, enfim, que a gente estava falando. o que você aprende na universidade, se é o software que é livre ou o software livre. Porque o software livre está falando de movimento, está falando de ativismo, está falando de revolução, eu acho que é até revolucionário o negócio. Agora, o software que é livre, aí é uma outra história, é uma tecnologia. E você vai aprender a tecnologia que você tiver que aprender. Então, o P. Angélico, está dizendo aqui no chat do Odyssey, a primeira live no Odyssey a gente nunca esquece, meus agradecimentos à comunidade DebXP. Eu que agradeço aí, P. Angélico. O Adfeno, parece que conseguiu encontrar o link para assistir sem precisar entrar na plataforma. Ele está no chat da sala DebXP, da rede Matrix. Qualquer coisa, vocês perguntem para ele. A Luiz Neto, boa noite. Como é o nome, Espaço Paulo Freire, Software Livre e Educação, é isso? O Lennon. Sim, sim. Durante os Fizzly, os nossos encontros em Porto Alegre, que sempre aconteciam no mês de julho, geralmente, nós, um grupo de professores, inauguramos um espaço ali chamado Espaço Paulo Freire. em que a gente compartilhava não apenas os estudos resultantes da aplicação da tecnologia livre em sala de aula, mas também textos, projetos e até ferramentas desenvolvidas por professores e professoras hackers. Então, era muito bacana. Uma troca de conhecimento assim que foi riquíssima para a gente. e agora nós estamos com outro projeto aí, como sempre ela, aqui eu tenho que fazer uma homenagem à minha querida amiga, professora Ana Fricmat, ali do Semiotec, do Laboratório de Semiótica e Tecnologia, Linguística e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela está liderando um outro projeto. A gente quer não apenas levar tecnologias livres, mas formar professores a partir desse movimento do software livre com um projeto que ela está inovando e convidando uma série de professores ligados àquele espaço para a gente ajudar as escolas nesse momento de pandemia e pós-pandemia também. Então, o projeto está nascendo, vai ser muito bacana. Então, vai ter muita gente boa aí, não apenas usuários, gente que aplica a tecnologia em sala de aula, mas também desenvolvedores, desenvolvedoras, gente da área do software, gente da área do hardware livre. Vai ser muito legal. É isso aí. Maravilha. Bom, vamos entrar no tema. Vamos fazer a pergunta logo da forma que eu recebi essa pergunta. Software livre é de esquerda ou de direita? Podem decidir aí quem que vai tentar responder. Antes até de tentar responder, é bom. É curioso que esse tipo de pergunta acaba por incitar e deixar muito claro alguns aspectos. Então, por exemplo, num dos grupos que participo e que divulguei, esse mesmo grupo que participo e divulguei a live, que é o Deben São Paulo, lá em paralelo está havendo uma discussão aí e uma das frases que está lá, eu não vou dizer o nome da pessoa que disse a frase porque está lá no grupo e tal, mas eu acho que isso não é o importante, eu acho que o importante é perceber este pensamento e esse pensamento me parece muito corriqueiro, né? E a frase diz assim, o software livre transcende esse debate, o debate de esquerda e direita, falar que ele é X ou Y acaba afastando o outro grupo, o que não é e nunca foi o objetivo do movimento. Há uma outra pessoa que diz assim também que acho que trazer essa discussão política para o âmbito do software livre não traz muitos benefícios práticos e outras pessoas inclusive concordando com essa posição. Então, o primeiro passo que eu gostaria de dizer ele tem a ver com uma coisa bem de professor mesmo. Se você ainda não entendeu que software livre é política, você ainda não entendeu do que se trata software livre. Software livre é um movimento político. Por quê? Porque todo movimento que envolve as pessoas e que implica no que vai acontecer com as pessoas é um movimento político. Se você quer entender o que é software livre, aprenda isso. Isso não é uma questão sobre júdice, sobre discussão. Porque não tem nada a ver com software livre. A definição da palavra política advém daí, daquilo que interfere na polis, daquilo que implica em situações da polis. A polis é o que era no passado, de onde veio essa palavra, a cidade. Então, interfere nas relações sociais, interfere no comportamento das pessoas. Então, este é o significado da palavra política. Então, achar que existe a possibilidade de tirar a política do software livre, na verdade, me parece muito claro que é uma tentativa de impor um determinado valor político. Porque não discutir política é uma ação política. Quando você escolhe achar que há temas que você deve ou não deve discutir, você está fazendo uma política. Uma política, inclusive, que vem prevalecendo nos últimos tempos. E imaginar que discutir a política é desagregador, que discutir a política gera confusão, que discutir a política provoca inimizades. A meu ver, isso está absolutamente equivocado. Desrespeito provoca inimizades, intolerância provoca conflitos, não a política. Existe um movimento político muito forte no mundo que procura realmente demonizar a discussão da política. Porque, sem a política, a gente vai para uma outra palavra, também surgida da mesma época, que é idiota. Idiota, a definição dessa palavra, é claro que hoje as pessoas usam essa palavra meio como um xingamento. Ah, aquele é um idiota. Você vê, ele me deu uma fechada aqui no trânsito, ele é um idiota. Não, não estou falando desse uso que a gente faz da palavra idiota, nos dias de hoje, como um xingamento. A palavra idiota, se você já estudou, por exemplo, psicologia, em Freud, fala do id, né? Então, idiota é aquela pessoa que está voltada exclusivamente para si mesma, que é justamente uma espécie de antônimo da política. Porque a política é aquilo que interfere em todos ou nos outros. E o idiota é aquele que só vê a si mesmo. Então, é importante perceber essa circunstância. Não seja idiota, ou seja, não fique só em você. Se você está só em você, aí você não entendeu ainda a complexidade de tudo isso. Mas existe um movimento político, como eu dizia, muito forte, e que, em muitas circunstâncias, pode ser até preponderante, que é justamente esse. é de tentar promover a idiotice. A idiotice nesse sentido filosófico, ou seja, do individualismo, das pessoas olharem exclusivamente para si, como se isso fosse possível. Porque não é possível. Nesse momento, por exemplo, eu estou procurando não falar alto, porque, eventualmente, posso ter um vizinho, vou incomodar o vizinho. Eu escolhi estar aqui sentado, e ao estar aqui sentado onde estou, na casa em que vivo, estou fazendo política o tempo todo. Então, eu acho que essa percepção é fundamental. A proposta aqui, como o Blau já reiterou, e é muito importante isso, a proposta é de reflexão. A proposta não é de conclusão, de fechamento. Ah, o software livre é de esquerda, ponto. Ou, o software livre é de direita, ponto. Isso, sim, seria idiotice sobre o ponto de vista, agora, do xingamento, daquele que não pensa, daquele que tem pouco cérebro. Porque essa discussão é muito mais abrangente do que isso. Então, a gente não precisa, a meu ver, fechar uma posição que o software livre como movimento, porque o software livre como programa de computador, ah, esse é muito claro, esse não é de direita, não é de esquerda, porque só pode ser de direita e de esquerda, ou só pode existir um pensamento de esquerda, um pensamento de direita, onde há pensamento. E programas de computador são coisas, programas de computador não têm pensamento. Então, o software em si não é de esquerda nem de direita. As pessoas que desenvolvem, as pessoas que trabalham na sua divulgação, na sua colaboração, tradução, empacotamento, ou qualquer coisa, são pessoas. E pessoas têm, sim, pensamentos. E, se a gente estudar um pouco do que se trata à direita e à esquerda, a gente vai poder conseguir entender o espírito das pessoas que estão envolvidas. E no desenvolvimento dos softwares livres, dos programas, efetivamente, eles são plurais. Há pessoas de todo tipo, há fascistas desenvolvendo programas de computador, há racistas desenvolvendo programas de computador, há machistas desenvolvendo programas de computador, há neomazistas desenvolvendo programas de computador. Então, as pessoas são o que elas são. O programa em si, não. Mas o movimento do software livre não é um software livre. Então, é isso que precisa ficar muito claro. Então, a gente aqui não quer fechar com nenhum valor, a não ser os valores do software livre, do software livre como movimento, como ideia que todos já sabem, mas eu insisto a fazer. Você pode usar para o que você quiser, você pode entender e modificar caso você deseje, você pode distribuir uma cópia igual à que você recebeu e você pode distribuir a sua cópia modificada. É isso que é o software livre. E isso tudo é voltado, e como é o nome dessas quatro coisas que eu descrevi? Liberdades, essenciais, do usuário. Portanto, é muito claro que a gente está falando de pessoas. E é por isso que essa discussão, a meu ver, é muito importante, mas não como definitiva. A CD estava tentando falar, não sei se ela vai conseguir. CD, você consegue falar agora? Consigo. Sendo rapidamente, dá para falar. Blau, boa noite, pessoal, boa noite a todos. desculpa aí, mas eu ainda estou um pouco rouca, não sei se vai ser audível para vocês. Você falou em relação à revolução, eu pensei que, opa, porque nada como entender um processo de uma, a sua historicidade, já que nós chegamos a esse ponto onde nós estamos, justamente devido à revolução burguesa. Essa relação entre esquerda e direita, só para complementar, fazendo adenda ao que o professor disse, são definições, desculpa, que são usadas, mas algumas pessoas até dizem a respeito de como se fosse um local de fala, mas tais definições, elas não são objetivas, elas não têm um significado objetivo, porque quem é de direita ou quem é de esquerda, no mês anterior, no mês posterior, no dia seguinte, pode mudar completamente a sua posição em relação aos aspectos que existem no mundo. E esse posicionamento entre direita e esquerda nada mais é também do que uma manutenção do poder dentro do Estado, que, aliás, o Estado, ele é administrado por uma classe dominante, e nós sabemos que a classe dominante agora, no momento, vive sobre o aspecto, inclusive, tecnológico, tem uma forte influência e também através do neoliberalismo. e isso provoca em todo o processo do movimento do software livre, todos esses problemas que a gente verifica em relação às liberdades, às questões em relação ao hardware, a dificuldade que nós temos de manter a manutenção tanto do software quanto a usabilidade do software, tanto nos aspectos pessoais como em toda a sociedade, também é devido a esse problema que é a administração que existe atualmente, em relação à política. Então, eu também concordo que não existe como falar de software livre, do movimento em si, sem que realmente a gente não toque na questão política, porque é a questão política que realmente em todos os momentos da nossa vida é o que se faz presente. Maravilha. Alguém quer falar agora? Alguém quer dar continuidade? Vocês podem conversar aí à vontade. Eu não sigo mãozinha. Simplex está dizendo o que quer falar aqui, mas eu não sigo mãozinha, Simplex. Se quiser falar, você vai ter que abrir o microfone. Vamos, vamos sim. Só um pouquinho, Bruno. Só um pouquinho, Bruno. Diga, Simplex. Eu vou tentar elaborar um negócio aqui que é meio estranho, mas eu vou tentar. Meio relutante, mas eu vou tentar. Então, eu cobrir uma parte, aceder outra, então eu vou tentar trazer uma outra. Tem uma parte que é inconveniente, que é, vamos tentar fazer uma distinção entre comunidade de software livre enquanto foro de discussão possível e corpo de projeto. Então, qual que é o negócio? Uma coisa, essa conversa estranha de que a política traz divisão. É, então, a divisão é ruim. Não sei, se você for mal educado e não tiver, sei lá, tido algum problema na tua criação, não na escola, não na instrução, não no senso crítico, não, criação mesmo. Se você teve problema na criação, você não vai saber lidar com o contraditório estrutural, vamos dizer assim. Então, aí você pode falar em a divisão sem problema. É, tá errado, meu ponto, mas enfim. É, então você tem essa possibilidade da comunidade enquanto um meio comunicante. Você tem ali aquelas, igual aquela, aquela coisa de biologia, você tem um tecido vegetal, você tem aquelas células com as paredes, mas elas são comunicantes. Aí você tem o, termina com plasmo, palavra que eu não vou lembrar o nome, mas enfim, você tem aquele, aqueles meios comunicantes, você tem o processo de osmose, vai passando a salinidade de uma célula para outra, e a salinidade vindo da raiz, então você tem uma extração do meio, um processamento, não sei o que, fluxo de seiva, então você tem aquele, aquela, aquela coisa viva. por outro lado, por outro lado, o todo, você tem um vegetal, o todo, ele tem uma finalidade dada, macieira serve para dar maçã, ah, mas as interações, as interações fazem parte da, de todo o curso natural, de todos, todos os ciclos, que vai dar em uma maçã, se for macieira. Então, a gente, então tem essa questãozinha aí. Então, quando, então, como é que começa o problema? O problema começa é o seguinte, você tem uma confusão, proposital, é, por erro, por não sei o que, por suposta boa intenção da que pavimenta a estrada para o inferno, é, com o termo político, você deveria usar alguma outra distinção mais exata. quando você tem um tipo de operação de guerra, que esse é o, esse é o qualificativo que eu vou usar, operação de guerra, sutil, é, de invasão por léxico, assim, todo o movimento, assim, quando tem um corpo robusto, seja um movimento de destruição de tecido social, como vários que existem. é, eu não vou citar aqui para não piorar, mas, é, movimentos de destruição de tecido social, movimentos construtivos, eles vão ter um léxico. Então, quando você tem invasão de léxico, não importa se o movimento é construtivo ou destrutivo, você tem uma invasão de léxico, você tem um problema de guerra, você tem, naturalmente, um tipo de submissão, um tipo de processo de submissão, que você começa a ver quando você tem até um termo que, eu vou usar um termo que pode não ser apropriado, eu saquei aí do vento, não do vento, se você, procurando, vai achar de invasão vertical, você tem invasão horizontal, que é conquista militar, você tem invasão vertical, que é cultural, né? Então, quando você tem um, aquela coisa da história, das civilizações, que você tem um monumento posicionado em uma localização com propriedades diferenciadas, vamos dizer assim, sem usar um termo para qualificar a diferenciação, um templo religioso, você tem um outro povo que vai construir em cima, ou em cima de um cemitério, você tem um tipo de invasão vertical. Então, quando você tem uma invasão léxica, de léxico, o movimento em relação com o outro é guerra, não pode ser visto como menos, não importa o movimento que está trazendo vocabulário, não importa se o movimento que está trazendo vocabulário, ele é interessante, ele tem a proposta social, e que a quantidade de membros do, de uma dada comunidade, o projeto de software livre coadone com esse movimento. É uma guerra. então, aí, ponto, ponto de demonstração. Quando você vai para a parte lá, Guinu, filósofo, coisa que o Richard Stallman escreve, ele não usa léxico de, por exemplo, ah, vamos pegar, léxico de algum movimento aleatório, vamos, sei lá, movimento de diversidade tem um léxico. você começa a ler o negócio, você pega uma matônica, tem umas palavras, é uma cifra interna, é como se fosse piada interna, sabe, de grupo, sabe quem está lá. É claro que não é como a piada interna, né, mas, é uma coisa para a comunicação interna. O Richard Stallman, ele, o que ele faz? Ele desenvolve termos para falar de software livre. E quando a pessoa vai entrando, ela vai adquirindo esse vocabulário próprio, o léxico. ele não, ele não fica contaminando. Ah, a palavra é pesada, contaminando o movimento com o léxico de outros movimentos. Ah, mas o outro movimento é bom, não é sobre isso que eu estou falando. Então, você tem aí um problema de invasão vertical no movimento, de guerra, isso é tática de guerra, mesmo que quem faça não esteja conscientemente em um processo de guerra. E você tem, voltando, sem falar que eu estou demonizando alguém, o processo comunicante das células. Então, você tem essas duas realidades que tem que se relacionar. Você tem a comunidade enquanto meio comunicante. Não pode morrer isso aí. se as células param de se comunicar, como é que sobrevive a estrutura? Ela morre. Como é que vai passar? Como é que vai ter a troca de sais entre células, equilíbrio químico? Não vai ter equilíbrio químico, vai morrer a estrutura. Então, essa coisa. Ah, discutir com política não pode. Outra ofensiva. Então, você tem duas ofensivas. Uma ofensiva, Alex, que é só uma das possíveis, uma ofensiva contra a estrutura e uma ofensiva contra as partes para destruir a estrutura. Então, tem que ter muito cuidado sem permitir contaminação da abrangência de projetos. Por exemplo, o projeto de software livre tem que falar de software livre, agir no sentido do software, ou então, projeto de distribuição, guinolino, que já tem que agir lá naquele propósito, naquele projeto enquanto instituição. A comunidade como um todo agindo, digamos, oficialmente, entre aspas, esses são os termos. Fecha o léxico, léxico de software livre, ponto. Comunica discussão interna. Pessoas têm mais o que fazer da vida, além de pensar a liberdade zero, uma pessoa, você tem um sistema intelectual inteiro desde a cabeça de cada um, por pobre ou rico que seja. O camarada quer falar de, sei lá, de viagem, ele quer falar da eleição do ano que vem que vai ser um inferno, ele quer falar de, sei lá, que está na porcaria o preço do computador, que é ridículo, alguma política do prefeito, ou do governador, sei lá, ou ele quer falar de alguma obra social de não sei o quê, ou ele quer, sei lá, quer chutar o balde, não sei o quê, os malditos dos industriais que estão atirando aqui, não sei quantas toneladas de dejetos no rio aqui da minha região, enfim. Aí o cara fala, ah, não pode escutar por isso, separar, uma coisa é âmbito de projeto, outra coisa é o meio comunicante. Só esse é o ponto. Maravilha. Eu vejo, eu vejo assim uma coisa interessante isso, porque realmente, não sei se todo mundo captou, eu acho que todo mundo tem condições de captar, mas eu vou tentar dar uma traduzida aqui também, para ver se eu mesmo entendi, inclusive, Simplex. Porque, de fato, existe toda uma terminologia, toda uma forma de expressar os valores do movimento do software livre, e que são bem características, e a gente tem que lidar com o outro lado da coisa, do mesmo elemento, então, de novo, o software livre e da produção do software que é livre, daquele software, daquele projeto, seja uma distribuição, seja um programa, apenas um programa, seja do kernel, enfim, onde se fala uma outra linguagem, a linguagem da empresa que bancou aquele projeto ou que direciona aquele projeto, a linguagem dos desenvolvedores com as suas próprias ideologias ali operando junto com a produção, porque mesmo aquilo que o Cretil falou, o produto final é apolítico, ele não é de esquerda, não é de direita, nem nada, você vai ter um produto que não é um ser pensante, mas, por outro lado, as pessoas que fazem esse produto, elas têm as suas próprias ideologias, são seres pensantes, e, portanto, eles podem, neste processo processo de produção, introduzir valores, não na forma, não no produto final, técnico, também acontece, a gente tem exemplos disso que eu posso falar depois, mas, basicamente, todo o direcionamento do projeto pode seguir isso, ah, eu posso dizer, lá como foi dito pelo projeto Gnome, lá em 2011, mais ou menos, não, nós não somos um projeto do projeto Gnome, então, ali fez um posicionamento político, o Gnome continuou o seu desenvolvimento como um produto tecnológico final, ali, em si não expressa nada, o que eu acho que é um engano, porque expressa, mas, enfim, mas ficou claro que, a partir daquele momento, essa terminologia, os valores, e tudo mais, não estão presentes no direcionamento desse desenvolvimento, e o resultado disso, e aí que eu falo que eu discordo da minha própria fala, quando eu digo o seguinte, que, no final das contas, o produto, ao longo dos anos, vai tomando características que você pode enxergar, por exemplo, nós temos aí as quatro liberdades fundamentais que o Cretivo enumerou, e, através do direcionamento do projeto, você vai ver que, valeu, teve mais voz, aquele, aquela ideologia que levou o projeto, por exemplo, a ser um projeto que não quer saber dos demais projetos de um ecossistema de uma distribuição, que quer impor os seus próprios produtos e os seus próprios valores na forma como as distribuições GNU com Linux vão ser utilizadas, e de preferência, o que a gente está vendo, sem GNU, apenas Linux, ou melhor ainda, nem Linux, GNOME OS, por exemplo, ou como a gente brinca aqui, System DOS, onde a gente vê a intromissão desses outros valores, dessas outras ideologias dentro, no produto final, que, em tese, seria apenas um produto. Então, esse é um aspecto muito interessante a se observar. Mas, enfim, eu acho que tem mais gente querendo falar a respeito. Oblau, se você me permite, só quero fazer um pequeno reparo. eu comentei que tinha lido no grupo uma mensagem, e usei da mensagem para expressar uma ideia. E a pessoa, inclusive, parece que está assistindo, ela respondeu dizendo que não era justo ela falar lá, e eu respondi aqui o que é verdadeiro, mas eu não estava respondendo para esta pessoa, porque eu uso o mesmo fórum, se a pessoa fala lá, eu respondo lá. Então, a resposta que eu tinha que dar lá, eu dei lá. Agora, eu aproveitei aquela pergunta, não para mudar uma resposta, mas para falar de uma dúvida comum que as pessoas têm. E, por isso, eu explanei dessa forma. Então, a minha intenção precisou ficar esclarecida aqui, para não parecer que estou sendo ofensivo ou respondendo daquela forma, que não entendi o que a pessoa quis dizer, mas sim, estou aproveitando desta dúvida para poder expressar aquela opinião que eu dizia sobre o software livre ser um movimento político e assim por diante. Obrigado. Maravilha. Mais alguém que dá continuidade ao assunto? Blau, eu gostaria de dar mais uns dois centavos aqui de contribuição para dizer o seguinte. É verdade que o software enquanto técnica, enquanto um padrão de desenvolvimento, enquanto uma ferramenta tecnológica, não é um ser político. O ser político é o homem. e aí o professor Paulo Cretil definiu muito bem a esfera pública da política que se estabelece na relação entre pessoas vivendo numa comunidade que entre si discutem os seus próprios destinos enquanto comunidade. Isso serve em qualquer tempo da história, inclusive no nosso. Então, essa é uma questão. Agora, embora o software livre não seja um ser político, mas ele é carregado de politicidade. Exato. Por uma razão muito simples. Ele é desenvolvido por um ser político. E todo ser humano é um ser político. Porque todo ser humano carrega valores, todo ser humano está dentro de uma comunidade, todo ser humano pode ou não ser individualista. E a gente, dentro dessa cultura que vem da sociedade industrial, as nossas subjetividades, ou seja, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de buscar através do trabalho o necessário para dentro de casa, muitas vezes nos tornou individualistas. Aqui a gente tem um termo no Nordeste para definir isso com muita clareza. O individualista, segundo a gramática, a definição do Nordestino lá do sertão da Paraíba é o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. e quando se pensa essa questão relacionada com os valores que são defendidos pelo movimento do software livre, e eu diria, por esse artefato tecnológico que é carregado de politicidade, esse movimento repousa em duas teses fundamentais, a meu ver, daí se deriva uma série de outros valores. primeiro, que é o compartilhamento do conhecimento, e aí você vê isso de forma muito difundida e trabalhada de uma maneira muito generosa dentro das comunidades de software livre. E segundo, é o acesso livre ao conhecimento. Então, para mim, esses dois valores fundamentais estão enraizados dentro daqueles valores que a gente chama de quatro liberdades, sem o que um software não pode ser chamado de software livre. E aí seria muito bacana a gente pelo menos pensar na ideia da liberdade zero, que é o direito de executar, é o direito de usar o software para qualquer propósito, não é isso? E aí dá para a gente verificar claramente que essa gramática, esse léxico, como falou aí o nosso querido Simplex, eles não existem à toa. é uma coisa que é significativa, que dá significado, que traz realmente a ideia do que seja aquilo que nós defendemos. Por exemplo, quando você pensa na liberdade zero, um software é livre, recebe esse adjetivo de ser um programa de computador chamado de software livre, quando ele pode ser executado em qualquer lugar, por qualquer pessoa, qualquer organização ou nação, você pensa, por exemplo, no bloqueio econômico, político também, que os Estados Unidos fazem algumas nações, como Cuba, por exemplo. Então, Cuba não poderia executar o Windows, o sistema operacional Windows não pode ser executado porque é um produto de uma empresa norte-americana e, por conta do bloqueio continental, Cuba não pode usar aquele produto. Mas Cuba pode usar o GNU Linux, pode não apenas usá-lo, mas remixá-lo totalmente a partir da abertura do código para construir uma tecnologia nacional cubana, por exemplo. Então, por aí você percebe que, embora o software não seja em si um agente político, mas ele está carregado de politicidade e ele pode sim mudar toda uma lógica e uma riqueza nacional baseada na tecnologia e na produção de tecnologia própria, para a gente continuar a nossa discussão. Pode ir dar continuidade. Ficou bem claro mesmo com a explicação desse termo de politicidade, essa noção do que é carregado num software, porque o software, especialmente se o software for livre, o software carrega, o software sempre carrega junto dele o conhecimento, que é o algoritmo, que é a maneira de se resolver algum problema em forma computacional. Todo software carrega em si, distribuído de que maneira for, esse conhecimento. O software livre distribui isso e como a gente tem o acesso ao código-fonte e as liberdades para poder entender e modificá-lo e distribuí-lo, a gente tem que esse conhecimento que está ali embutido é também livre e é isso que é fundamental. É livre, é acessível a todos, é modificável, ou seja, é um patrimônio humano, é alguma coisa que está acessível a todos aqueles que desejarem, que tiverem acesso a esse programa de computador e, portanto, a esse conhecimento que está ali embutido. E não é por outro motivo que o movimento do software livre encontra diversas interseções, congruências com outros movimentos sociais também ligados ao compartilhamento do conhecimento. Então, a partir do movimento do software livre ou, se não a partir, essa conjunção de coisas acontecem com cultura livre, com permacultura, com uma porção de outros movimentos sociais que também estão envolvidos na preocupação com a pessoa, na preocupação com a coletividade. E eu também quero aproveitar para dizer que há várias formas possíveis de coletividade. e, inclusive, essas várias formas possíveis coexistem no meio de tantas outras. Então, a gente, quando fala em comunidade, é claro que o termo comunidade seria de uma unidade comum, alguma coisa em comum e assim por diante. Ele é muito usado em movimentos sociais e tudo, e, ao contrário, em outros tantos movimentos ele é repudiado. Mas eu acho que a gente pode abranger esse movimento no sentido de comunidade como coexistência. E nós, como seres humanos, coexistimos, queiramos ou não, neste planeta, que alguns, infelizmente, pensam ser um plano, não é? Mas nós convivemos neste planeta, queiramos ou não, e não escolhemos isso. Quando nascemos, nascemos aqui no planeta e a sociedade já existia, nos antecedeu. e a gente está num planeta que é finito e um planeta que nós coexistimos dentro dele. Então, esta é a primeira possibilidade de comunidade que a gente pode pensar se a gente ficar só aqui no planeta Terra. Mas na vida, no universo, estamos aqui coexistindo. E, uma vez que coexistimos, não há como a ação do indivíduo não acabar tendo algum tipo de implicação à coletividade. imaginar que... Existe uma frase famosa de um filósofo também famoso e a frase é a seguinte, abre aspas, o indivíduo é lógica e cronologicamente posterior à sociedade. Fecha aspas. Essa frase implica um significado de dizer que a ideia de indivíduo é posterior, ela acontece depois do que a ideia de sociedade. Porque, veja só, eu sou um ser humano, como todos os que nos ouvem, fora os robôs que estão aí espalhados pela internet. Mas o primeiro de nossa espécie, o primeiro deles, ele não teve um pai e uma mãe que era da mesma espécie, salvo se você for criacionista, talvez, que ache que do nada a gente apareceu como espécie. Mas, se não, a gente pode imaginar e há evidências paleontólogos, da paleontologia que vêm demonstrando isso. Mas, enfim, o primeiro de nossa espécie teve como pai e mãe, se é que foi assim que parece que foi, alguém que era de uma outra espécie. Então, em algum momento surgiu a nossa espécie. E, quando surgiu a nossa espécie, a nossa espécie surgiu descendente de algum tipo de primata. e os primatas eram sociais, já eram sociais. Desde os primórdios, os macacos, quaisquer que sejam, são seres sociais, eles interagem socialmente. Então, quando a gente pôde, como ser humano, dar nome e entendermos, nos entendermos como pessoa humana, como indivíduo, aí fica fácil de perceber que essa percepção é posterior à da sociedade que já existia. Então, não há atitude humana que não termine por implicar em alguma repercussão social, porque tudo aquilo que a gente escolhe fazer também escolhe não fazer. E aí, muito provavelmente, pouquíssimas são as ações que não implicam num coletivo. e acho que é nessa visão que a gente precisa pensar os aspectos de toda esta política e entender as definições do que é a direita, do que é a esquerda, e sempre ressaltando de que a gente não está querendo aqui, e acho que todo mundo que tem uma compreensão desse significado, não é imaginar que o posicionamento político é binário. então cada pessoa só pode ser de direita ou de esquerda, como se toda essa complexidade que é a relação sexual, ou sexual também, mas que é a relação social, fosse possível binariamente. Não, é porque sexual também não é binário. Não é binário. Aqui era a frase seguinte, e quando eu penso na frase seguinte, às vezes ela antecede. Então a gente não pode pensar nem mais na questão sexual, que era outrora, pensada como binária, só podia ser uma coisa ou outra, a mesma coisa diz respeito à política. E acho que essas coisas, inclusive, junto da contemporaneidade, ao mesmo tempo elas acontecendo, elas demonstram isso. A gente não imagina que seja muito pobre a gente imaginar que toda uma coisa tão complexa quanto os desejos sexuais ou quanto as relações sociais, e por quem uma, inclusive, se confunde e se mistura com a outra, seja apenas binário. Então eu acho que abrir a cabeça e perceber que isso não é binário é fundamental, importante. E é por isso que lá no começo falávamos sobre a questão de que não estamos aqui para fechar e para concluir de que o software livre é desta ou daquela vertente política, até porque não acredito que exista apenas essa e aquela vertentes políticas. Acho que a gente tem que pensar isso de uma forma muito mais abrangente e identificar, sim, porque isso há, porque, veja, ao mesmo tempo que a gente pensa em toda essa complexidade, imaginar que separar o mundo apenas em direita e esquerda é muito raso, mas imaginar que por que não dá para separar o mundo em direita e esquerda que não se deva conversar sobre valores que são característicos da direita e valores que são característicos da esquerda, porque isso de fato ocorre para quem entende o significado dessas palavras. E pronto, fala aí, Júlio. Eu entendo, professor, que realmente o pensamento não deve ser binário e é muito raso mesmo esse tipo de pensamento de você definir que algo é de direita ou esquerda, tem muita complexidade em cima disso, eu entendo isso, mas a dúvida, ela surgiu se o software livre é de direita ou ele é de esquerda. Como que a gente consegue entender, se as pessoas têm dúvida, como que eu posso dizer para uma pessoa que hora ele pode ser usado pela direita ou pela esquerda ou pelo centro, como é que eu, de forma fácil, eu consigo explicar para uma pessoa que não se trata de ser só algo binário, entende? Como eu posso explicar isso para uma pessoa que fala, esse negócio de software livre aí, essa galera da esquerda aí não... Como é que eu lido com isso? Eu acho que é tão complexo, porque eu gostaria de lá atrás ter começado recuperando o conceito original disso, que é histórico até, o Molinho vai me corrigir se eu tiver errado, mas você tinha a Assembleia na França do século XVI, no final do século XVI, você tinha lá do rei, o rei Dom João, não, Dom João não, Henrique XVI, do século XV, e quem queria conservar a sociedade do jeito que estava se sentava à direita do rei nessa Assembleia Nacional, e quem queria mudar a sociedade se sentava à esquerda do rei também nessa Assembleia. E na época, você vê como é que é uma coisa estranha, né? A burguesia era a esquerda, que queria a mudança. tentando trazer para o século XXI, porque já se vai aí desde 1789 até agora, mudou algumas coisinhas, teve alguns outros processos históricos, eu fico me perguntando quem quer conservar as coisas que estão hoje em dia e quem quer modificar para melhor, para pior, não sei, modificar quem quer mudança, quem quer alterar a situação, porque não sente que não está confortável, né? Posso Eu não conheço ninguém que não queira mudança, não conheço ninguém 100% satisfeito, eu não conheço nenhum grupo... O conservador... O conservador quer uma mudança, é engraçado a gente pensar dessa forma, né? Ele pode querer mudar para não mudar. Ele diz que não quer mudança, você pode pensar, por ser conservador, você pode imaginar que é uma pessoa ou um grupo que não quer mudanças, mas ele não está satisfeito no mundo onde a mudança é uma constante, não tem nada mais absoluto na realidade do que a própria mudança. Então, ele quer uma mudança desse estado de mudança, se você pensar bem, né? A condição natural da mudança. O social, a condição social de muita gente é uma coisa que não muda nesse tempo todo, por exemplo. Não, se você pode... A quantidade de pessoas. Você pode definir coisas, aspectos pontuais que estão aí há muito tempo, mas eles estão aí há muito tempo por um exercício de manutenção desse estado. É o que a gente chama de status quo. Entendeu? Mas, de fato... De fato... Ainda não. É só um pouquinho que eu não concluí. O que eu quero chegar... O ponto que eu quero chegar é o seguinte. De fato, historicamente, a gente tem essa referência aí de quem ficava à esquerda e à direita queria ou não mudança. Mas o fato é que todos querem uma mudança. Então, mesmo nesse aspecto, o que pode acontecer é uma mudança no sentido do bem-estar social ou no sentido de algum benefício coletivo ou mudança para o estado... Uma mudança pela manutenção do status quo. Então, você tem, por exemplo, uma situação status quo que já é... Já era injusto. A gente teve lá essa coisa de fome, a gente... Crianças morrendo... 300 crianças morrendo não sei em quanto tempo num governo que era social-democrata, pouco antes do governo Lula. Mas nunca parou o exercício para que esse tipo de situação se mantivesse. Entendeu? Mesmo durante o que o pessoal diz que é de esquerda, mas, enfim, eu acho equivocado. Porque, no fim das contas, todos querem uma mudança. O que vai determinar o que a gente chama de esquerda e direita não é mais a posição em relação ao rei. É em relação ao estado de coisas. Então, você tem aqueles que pensam na coletividade, aqueles que pensam no bem do próximo e você tem aqueles que pensam que, fazendo o bem para corporações, empresas, fazendo o bem para o individual, vai sobrar alguma coisa de bem-estar social nisso. É o que a gente está vivendo. Entendeu? Eu estou simplificando a forma como é vista a coisa. Não estou entrando em teorias de nada. Isso aí é uma observação direta de como as coisas acontecem, simplificada para que a live de segunda não tenha quatro horas. Mas, de fato, todos querem alguma mudança. E a prova disso é que chegou aí o governo Temer, por exemplo, baixaram, conseguiram baixar uma mudança em algo que vinha aí desde muito tempo. Se resolvia ou não, não importa. O fato é que eles promoveram uma mudança na Constituição para que fossem reduzidos os direitos trabalhistas, fossem removidos, não é reduzido nada, fossem removidos. O que parecia já injusto antes disso ficou ainda mais. Porque toda mudança em qualquer direção é sempre possível. Entendeu? Então, é nesse aspecto que eu digo. A gente pode falar assim, a gente pode utilizar essa alegoria, mas a gente tem que tomar cuidado com certos termos, eu acho, com certas conceituações ou preconceituações que levam ao entendimento errado. Porque, no final das contas, a gente está lutando contra pessoas que estão lutando também. Há uma guerra estabelecida. E essa guerra é um cabo de guerra que não vem de hoje, vem, enfim, é histórica. E ela vai continuar existindo. É para quem vai o poder. Quem detém o poder sempre é uma guerra. Sempre é uma luta ali, um atrito acontecendo. Enfim, eu não sou teórico, eu só queria fazer essa observação aí antes de passar a palavra para o Pró-Rassi. Blau. Blau. Pode falar. Queria dialogar contigo e com o... Quem é o BS, hein? O BS é quem? É o Bruno. Ah, o Bruno. Eu queria dialogar contigo e com o Bruno sobre essa questão da direita-esquerda, em que você traz da Revolução Francesa os conceitos, né? Então, quem se posicionava à esquerda era a burguesia. A burguesia queria uma mudança, mas era uma mudança porque estava excluída. Era quem gerava riqueza para sustentar o rei, sua corte e o clero. Exato. Que nem trabalhavam e viviam dentro de um status que não admitia a mudança. Por quê? Qual é o cerne da questão? É que um grupo queria ser incluído porque se sentia excluído. Então, aqui é a luta pela inclusão. Então, historicamente, para não gastar muitas palavras e muitos argumentos, o que vai definir o campo da esquerda é a busca da inclusão. Lógico, se a burguesia, a partir do momento que foi incluída e passou a usufruir dos benefícios da cidade e do Estado e se tornou, então, uma... Alguém falou aí esse termo agora há pouco, uma ordem dominante e, então, impôs um status quo que não desejava mais mudar, então surgiu uma nova esquerda porque a esquerda é isso, é movimento e é um movimento que se estabelece historicamente pela mudança agora que tem uma ideologia bem definida. Qual é a ideologia? Que todos devem ser inclusos. Então, esse é o ideário e essa é a perspectiva do campo da esquerda. Então, se de repente Michel Temer, para usar o teu exemplo, vem com uma proposta, a gente tem que perguntar essa proposta está a favor de quem? Essa mudança na Constituição está a favor de quem ou está contra quem? Ela inclui ou exclui? E aí, eu queria dialogar com o Cretil, que o professor Cretil sempre, eu aprendi muito com ele, inclusive, em algum momento ele teve que me puxar a orelha porque eu estava sendo tiete demais, lembra que é Cretil? Eu queria dialogar com ele pelo seguinte, porque a gente tem que perguntar, afinal, quando a gente imagina o termo, e é um termo político, não é um termo aleatório, não é um termo vazio, quando o termo é chamado de software livre, já falei, a palavra liberdade, a palavra software, enquanto ferramenta sociotécnica, advindo de uma cultura em que você tem a confusão, ou seja, muita gente disputando a ideia, muita gente disputando a mudança. Então, quando a gente pensa em software livre e essas ideias que vêm com os termos esquerda e direita, ou seja, um status quo que quer permanecer e um movimento de mudança que deseja incluir, como é que a gente pode trabalhar, Cretil, então, os elementos, especialmente a ideia da liberdade zero do software livre a partir da perspectiva da mudança, da perspectiva da inclusão. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode esmiuçar um pouco mais. Eu agradeço. Mas, inclusive, eu acho que é um tema paralelo a isso, ou não paralelo, mas, enfim, que vai sair daí e que está, inclusive, na descrição dos temas de discussão do dia de hoje e também de um movimento ou de uma vertente política que vem tentando criar não o software livre, não o open source, mas um outro, uma outra ideia, um outro termo, que seria o software ético, né? Porque, veja que curioso, quando as liberdades essenciais do usuário são definidas, a liberdade zero é essa que claramente define que qualquer um pode usar aquele programa para o fim, para o que desejar, para fazer o que quiser com aquele programa. Eu quero usar o programa para construir uma bomba atômica? Tudo bem. Eu quero usar o programa para produzir a morte? Tudo bem. Eu quero usar o programa para produzir a vida? Tudo bem. Eu quero usar o programa para aquilo que eu acho positivo? Tudo bem. Eu quero usar o programa para aquilo que eu acho que é bom? Tudo bem. Então, repare que o que está explícito nisso, é que eu acho que é muito importante, é que quem seria esse indivíduo, ou pior, esta empresa, ou pior, este governo, quem seria esse indivíduo que poderia definir de maneira equânime e justa o que é o bem e o que é o mal? e universal, porque o que em determinada cultura é um bem, em outra cultura é um mal. Então, nos Pampas, fazer um churrasco para boa parte da cultura do gaúcho é um bem. Talvez, na Índia, fazer esse mesmo churrasco seja o oposto do bem, é um mal. Então, a gente não pode imaginar que haja uma possibilidade geral e irrestrita e que atinge a todo que possa definir isso. Então, isso está explícito, está implícito na liberdade zero, a ideia de que não tem ninguém, porque, inclusive, licenças, e há licenças que falam nesses termos, há licenças de software que dizem que esse software não pode ser usado para fazer bomba atômica, esse não é um software livre. Há licenças que dizem esse software não pode ser usado para fazer o mal. Isso não é um software livre. Então, a ideia do software livre coloca na liberdade zero essa questão que eu acho que é fundamental para a compreensão de tudo isso é que será que há alguém, algum ente qualquer que seja justo, equânime, para poder dizer o que é bom e o que não é bom, o que pode e o que não pode? acho difícil. Eu acho que a palavra-chave, inclusive, é a que o Leandro utilizou, eu realmente não conhecia a expressão, que é a inclusão sendo o fator determinante disso. Porque, no final das contas, inclusive, aproveitando a inclusão, inclusive, nós temos aqui um comentário da CD que está dizendo assim, se estamos a falar de esquerda, uma inclusão deveria ser para todos, não para uma parte pequena da população, como vemos em cotas de universidade ou pessoas que têm dificuldade de usar um software que é proprietário por falta de condições materiais para usar um software livre. Enfim, esse lance de inclusão, se é que eu entendi direito, o Leandro, o conceito, tem muito a ver com alguém lutando para que o seu lado seja incluído na mudança. Isso me pareceu uma consequência direta. Então, veja, eu tenho um movimento de software livre que quer incluir o usuário no jogo do poder do uso da tecnologia. Quando eu digo que na liberdade zero, todo mundo pode usar para o fim que quiser e da forma que quiser para que o software, para que aquela tecnologia seja considerada livre, eu estou incluindo todo um grupo de pessoas, todo um grupo, enfim, e de fato, quando você tem uma distribuição que coloca por imposição do seu governo, infelizmente acontece. Não, esse software não pode parar nas mãos de utilizadores de países que estão embargados aqui pelo nosso, pelas nossas leis a gente não pode. Esse software deixou de ser livre. e mesmo que a licença dele ainda seja uma licença GPL. Entendeu? Posso falar? Pode, qualquer um pode falar, eu estou aqui. Está difícil. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu só queria só dar os meus dois centavos aí no que o Lennon e o Bruno, os dois falaram sobre essa questão mais histórica de direita e de esquerda. Eu só queria comentar aqui que isso nos mostra, que a história nos mostra que quando a gente fala da direita lá, na verdade, perdão, da esquerda lá, quando a alta burguesia estava unida à pequena burguesia, aos camponeses e à população urbana, junto aos jacobinos ali, ela, na verdade, como o Lennon falou, ela estava excluída do poder. A partir do momento que ela se viu incluída, se viu ameaçada pelos companheiros, digamos assim, do terceiro estado, ela se posiciona contra. Ela se posiciona contra. Então, é exatamente aí que a alta burguesia sempre esteve. E é por isso que eu não gosto muito de usar o termo conservador quando se trata de classes sociais. certo? Porque a alta burguesia, ela não é conservadora. Muito pelo contrário, ela tem uma capacidade de mudança muito forte quando é necessário. Quando o mercado... se perguntar, ela não é aquela mudança que muda para não mudar, é só um termo até... Não, na verdade, não. Na verdade, não. O próprio... O... Por exemplo, hoje, a gente pode falar aqui sobre a Big Tech, por exemplo, né? O próprio Marx, né? Já dizia isso e quando o capitalismo, ele não tem mais fronteiras geográficas para desvendar, ele parte para coisas que existem no mundo das ideias, por exemplo. Tanto é que hoje tudo é comercializado. Tudo. Os nossos dados, né? A gente vê aí a nossa luta por conta dos nossos dados que estão havendo o tempo todo sem a nossa permissão. Então, quando ela se vê ameaçada, por exemplo, você vê essas grandes empresas chegando, inclusive, em eventos de software livre. porque a ameaça está ali ao poder dela. Então, ela tem essa alta burguesia dentro da Big Tech ou em qualquer outra instância, ela tem uma capacidade de mudança muito forte, gente. Muito forte. Foi o que eu quis dizer. Ela permanece conservadora enquanto está lucrando. A partir do momento que aquele lucro ela vê aquele lucro ameaçado por conta desse conservadorismo, ela deixa de ser conservadora e ela muda bruscamente e se mantém e se perpetua no poder. Só isso que eu queria falar. Maravilha. Você conseguiu traduzir porque eu não tenho a formação que você seja. Ela muda para não mudar a situação dela, então. Ela muda para não mudar a situação dela de poder. Alguma coisa e não muda. É por isso que é muito importante a gente perceber aquilo que o Cretil tentou estabelecer agora há pouco que é a dimensão ética do software livre aliada ao espírito da inclusão. Então, aí tem um outro elemento que eu agregaria aqui ao nosso diálogo que é o fator do comus, o comunitário, o horizontal, que não é exatamente meritocrático, mas que é o espírito da generosidade que o movimento do software livre desejou encarnar. Que todos tenham acesso, que todos possam compartilhar, que todos possam remixar, que todos tenham direito à voz, que todos possam programar, mas quem não sabe programar, que possa se articular em rede para ajudar a embelezar ainda mais toda essa rede de inventividade. Então, a inclusão tem um espírito baseado no comus e isso a gente pode traduzir como essa dimensão ética que o Cretil está dizendo. Quer dizer, que não é uma inclusão do burguês que só luta por ela até chegar e definir a sua posição social e a sua posição meritocrática e quando está ali não abre mais para ninguém. Não. É por isso que tudo isso que eu estou dizendo se articula com aquilo que a gente chama de campo político da esquerda e aqui eu não estou falando de um partido político, de uma partidarização, de um movimento partidário, mas de um movimento social que deseja incluir sempre. Por isso ele é movimento. enquanto que a direita é essa ideia não exatamente de conservador mas como falou bem o Blau de status que quer se definir e ficar ali e ficar usufruindo sempre e quando mudar é para não mudar como diz Bruno. Então a dimensão ética para mim é sempre o elemento importante que vai definir o significado daquilo que a gente conhece como software livre. Mas é engraçado porque pelo menos para mim passa, eu entendi e eu concordo plenamente com essa sua conceituação. Mas sempre passa para mim e agora estou sendo bem sincero com todos a ideia de que eu não vejo em pessoas que se manifestem ou que se posicionem como sendo pessoas de direita aí estou falando de espectro político eu não vejo um interesse real diante das quatro liberdades diante de uma licença livre dessa pessoa adotar essa licença com vistas ao que tradicionalmente se associa ao campo da esquerda. Por exemplo o acesso a essa tecnologia a diluição do poder de quem que normalmente se concentra em quem detém aquela tecnologia de quem produz aquela tecnologia eu não estou falando de desenvolvedor programador que esse cara é um assalariado como outro qualquer mas eu digo no interesse do capital vamos dizer assim para o interesse do capital então eu não vejo uma uma forma de conciliar esses valores com os valores que geralmente são atribuídos à direita de novo gente eu não estou falando que é de esquerda eu estou falando que eu não consigo conciliar essas duas realidades talvez exista uma forma de conciliar eu que não consigo ainda visualizar isso agora e tem mais um detalhe aí nesse nesse problema que é a questão que é a questão da da ética enfim desculpe não é isso que é a questão da ética ainda isso aí é outra coisa que eu estava na cabeça aqui que é a questão justamente do direcionamento que se dá à produção da tecnologia tecnologia é instrumento de poder sempre foi quem conseguia manipular um pedaço de pau já era já conseguia dominação sobre alguém que não tinha essa habilidade quem conseguia jogar pedra mais longe quem conseguia atirar uma flecha mais longe e isso nós somos nós somos animais que tem essa habilidade tanto que já fomos chamados até de homo habilis em um determinado momento de produzir tecnologia uma tecnologia primitiva uma ponta de lança uma vara que virou uma flecha uma lança outra vara que virou um arco para jogar essa flecha mais longe esse pedaço de pau mais longe chegar hoje até as bombas atômicas e tudo mais então nós estamos sempre produzindo essas tecnologias mas quem controla isso normalmente é quem está no poder porque eu posso até criar algo aqui muito interessante e tem até o exemplo do Santos Dumont que aliás foi o Simplex que colocou esse exemplo uma vez ele empolgadaço com aquela tecnologia lá da aviação não importa se foi ele ou se foram os irmãos Wright nesse momento se os primeiros a conseguir levantar o mais pesado do que o ar mas posteriormente ele viu aquilo que foi a criação dele que ele sempre foi muito generoso também na tecnologia que ele ajudava e havia um senso comunitário até que na França era um clube de pessoas era um clube com pessoas que desenvolviam a aviação bem semelhante a pessoas hoje produzindo software mas enfim ele viu depois a sua criação ou a sua a sua colaboração com aquela tecnologia sendo utilizado como utilizado como arma de guerra no final o poder dominante determinou quem teria acesso àquilo como aquilo seria utilizado e tudo mais então eu sinceramente eu não consigo conciliar essas coisas por causa desses detalhes eu vejo sim é claro muitas pessoas utilizando a tecnologia livre né e que até fala não legal que é livre mas se você pegar e começar a falar com essas pessoas sobre valores olha isso aqui é para o bem isso não existe cara eu estou fazendo porque é de graça ou então porque eu estou colaborando com o projeto porque eu quero botar no meu linkedin e trabalhar para microsoft um dia ou então não importa o que importa é que minha máquina está funcionando sendo bem realista em relação ao resultado de um movimento que para mim tem valores muito claros muito evidentes é a generosidade é o fluir do conhecimento é o avanço através do participação coletiva na produção da tecnologia e quando eu disse que foi que é revolucionário talvez a Cidi Cidemi ela ela tentou falar algo sobre isso não sei se ela conseguiu mas quando eu digo que é revolucionário eu não estou falando de terminologia de léxico marxista nada disso eu estou falando que é revolucionário porque alguma coisa que bota na mão do usuário algo que é tipicamente estaria na mão do poder para mim isso é uma revolução e muitas pessoas enxergam isso de fato como algo subversivo algo que está subvertendo a hierarquia a ordem estabelecida pelo próprio poder e vou chamar de capital enfim eu não queria entrar por esse lado teórico da coisa mas essa impressão é muito forte o que vocês têm a dizer sobre isso? eu estou de acordo e eu acho inclusive que é bom salientar o aspecto da história de como as coisas surgem quais eram os objetivos do seu criador e das pessoas que se uniram ao seu criador o Richard Stallman no princípio do movimento e portanto eu acho que foi muito bacana a tua fala lá no FliSol sobre o fato de que o software livre como ideia como movimento não tem decadência não tem ascensão ele é o que é ele está estabelecido e o quanto a gente pode e isso é que acho que é importante da gente perceber é esta luta que apenas se dá com armas diferentes é uma luta antiga a luta entre as classes sociais diferentes a luta entre os poderes aquisitivos diferentes ela sempre existiu e talvez sempre exista ela continua agora as ferramentas para essa luta estabelecer o campo onde essa luta se estabelece é que vai no decorrer do tempo modificando se alterando e assim a gente vai vivendo e os nossos ancestrais nos trouxeram até aqui agora eu acho que é importante também salientar uma ideia que me parece que algumas pessoas caem nessa ideia por pura inocência penso eu de imaginar por exemplo que o projeto Debian que é um projeto muito interessante do qual eu faço parte como Debian Mantainer e que tem uma admiração de 20 anos não é? não sou Debian Mantainer há 20 anos mas tenho uma admiração de 20 anos e uso e divulgo no meu curso mesmo eu falo o tempo inteiro o curso de Inulínx com o Debian do professor Preteu então tenho uma admiração muito grande e o projeto Debian é um projeto que os desenvolvedores aqueles que participam o fazem de maneira voluntária então a relação entre alguém que participa do projeto Debian seja como alguém que traduz seja como alguém que faz um pacote seja como alguém que cuida de um pacote com direito a escrever nos servidores do Debian as alterações que ele faz nesse pacote seja um Debian Developer que tem esse direito a todo e qualquer pacote é importante salientar que embora esse trabalho seja voluntário a cada dia e é muito fácil de perceber isso a influência das empresas se dá então imaginar que o projeto Debian que é voluntário está alheio a tudo isso é muita inocência imaginar que uma pessoa que trabalha para uma empresa e esta empresa o paga para ele desenvolver coisas que a empresa não tem um viés qualquer que seja a empresa não tenha um interesse qualquer que seja então há muita gente que desenvolve para distribuições para o projeto Debian não é diferente que o faz de maneira remunerada e isso não está errado não é isso que eu estou querendo dizer mas é evidente que a empresa interferirá ela vai pagar para uns e não vai pagar para outros ela vai direcionar como qualquer atividade de empresa o que aquele funcionário está fazendo então eu acho muito pouco provável que tenha uma empresa que esteja disposta a pagar para alguém para esse alguém fazer o que der na cabeça dele normalmente não é assim porque a finalidade da empresa é obter o lucro portanto a empresa vai usar do seu capital do seu dinheiro para promover os seus próprios interesses então o projeto Debian não está alijado disso e nenhum outro projeto está alijado disso mesmo que esteja diretamente como grupo ligado a uma empresa então o Red Hat está ligado a uma empresa a distribuição Red Hat está ligada a uma empresa a distribuição Fedora está ligada a uma empresa a distribuição Ubuntu está ligada a uma empresa a distribuição Debian não está ligada a uma empresa mas essa ligação se dá de maneira indireta então o que eu acho que é importante a gente perceber são esses valores quais são os valores do software livre que são muito claros nas quatro liberdades essenciais e o que tudo isso acontece por aí então eu acho que voltando para o tema de direita e esquerda é uma disputa veja que a gente tem um professor de história aqui o Munim que explicou o Bruno que deu início a essa a fala sobre a a gênese o nascimento do termo esquerda e direita já o nosso querido Lenon deu uma 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 explicação uma definição diferenciada disso seria talvez mais moderna e não apenas o aspecto histórico e eu acho que talvez o fator mais importante e que poderia ser visto por alguns como simplesmente polêmico de colocar isso em discussão é essa percepção de que isto é política e que portanto isso tem que ser discutido e tratado para compreender toda a complexidade então acho que nessa linha e eu acho que já agora somos um sucesso inclusive diferente de outras lives o tema é tão quente interessante que o seja é que há discussões em outros grupos acontecendo sobre a live as pessoas não estão se limitando a ir no chat da rede Matrix ou do IRC da comunidade DevXP que são os canais oficiais para participação via chat aqui na live mas a discussão está ocorrendo em outros espaços que não são os espaços efetivos da live o que a meu ver é sensacional é um sucesso essa live especialmente por tratar de um tema quente como esse o Blau está de parabéns em ter escolhido esse tema eu sou da comunidade isso é tão político mas tão político que a distribuição Debian ela tem um contrato social o que é muito importante a gente salientar aqui o quanto isso é político que a distribuição ela precisa e é muito bacana isso ela tem um contrato social o que é um documento político tixo de passagem mas nem tem como não ser só uma coisa o que eu estou achando que está faltando para a gente é um pouco de porque de fato aqui o que o Kretil falou que eu havia falado antes e tal porque realmente passa essa impressão agora eu queria saber se a gente ainda pode chamar essa preocupação com o semelhante essa generosidade com esse empoderamento do utilizador como sendo algo característico de esquerda será que ainda é válido utilizar isso como algo característico de esquerda será que não existe uma outra forma da gente chamar da gente nomear esse tipo de de pensamento esse tipo de ética posso posso dar uma dar um pitaco agora claro vai lá semplex é agora a viagem vai ser forte aperta o efeito sintaxe vou tentar sintetizar um pouco depois é tenso então quando falaram lá dos burgueses que estão na esquerda então uma das lutas da burguesia na época era um negócio chamado eles são de moeda podia considerar isso aí de um monte de jeito mas eu vou dar uma perspectiva quase herética aqui isso aí é a luta da abstração que vem há muitos séculos então guarda isso aí luta da abstração você tem uma uma classe que está tentando poder através do domínio da abstração abstração para controlar um certo aspecto da vida então você tem os movimentos você tem a partida do concreto a ideia da riqueza não sei o que que tinha lá doutrina dos fisicocratas você tem uma abstração então você sobe você tem a descida quando você consegue uma ligação entre a abstração e uma descida então você tem em vez do movimento de baixo para cima que foi o primeiro você conseguiu tirar a ideia do valor da ideia do bem do bem concreto e você faz a descida então quem ganha a abstração é dono do poder ponto então vamos guardar aí guerra da abstração quando você tem agora saltando outro negócio aparentemente sem relação quando você tem agora pondo mais esse nome para perturbar a coisa vou pegar um caso que o Leandro Rambos gosta de citar teve um cara que fez um desenho do logo do Deben e colocou lá uns coloridinhos lá o arco-íris que é uma uma imagética do movimento lá de diversidade um dos movimentos ligados à diversidade que é o LGBT então você tem lá o coloridinho você tem aí uma uma obra de uma pessoa da comunidade não era oficial pelo que eu lembro usando o logo do Deben o logo é livre não estou questionando isso então você tem a mistura de imagética isso aí anda junto com o léxico aí você tem que ver pô isso aí é complicado quando você pega não estou falando que é errado estou falando que é complicado quando você pega o código de conduta do Guinot usando terminologia específica de movimento de diluição de tecido por exemplo como é que é mesmo aquele trecho lá alguma coisa como se fosse racismo reverso isso aí é uma isso aí é uma terminologia de movimento certos movimentos de justiça social não estou falando que o fenômeno que segundo a terminologia interna do movimento isso aí não tem a ligação com o fato não estou falando de terminologia quando acontece a ligação temos um probleminha aí um probleminha de que? das técnicas não estou falando da validade estou falando da técnica da então você tem o que? ainda assim a tática da invasão vertical você tem a dominação léxica vocabulário você está dominando a forma de pensamento aí você fala ah mas esse assunto é fácil é fácil agora você pega um movimento de caráter praticamente cosmopolita então você tem aí você pode acabar tocando coisas que não são tossinas então o rapaz citou Cuba vamos citar um país mais complicado Irã Irã tem um programa tem um programa nuclear tem inimizade com Israel aí você pega a questão israelense você tem a questão do sionismo e a questão do antissemitismo então quando você começa a juntar coisas muito complicadas é e você percebe que um movimento de caráter cosmopolita pode colher gente de muito meio onde as coisas não são facilmente resolvíveis a gente tem que questionar não a validade de cada caso concreto a gente tem que começar a partir já subir um pouquinho e ver se é a validade da validade da agregação léxica lateral ou da tolerância da invasão léxica você usar um termo de um movimento por mais que ele seja bonitinho justo não sei o que dentro da redação de um código de conduta ou da do uso de um uma uma imagética dentro da logo do projeto mesmo que seja por um meio da comunidade não que seja um problema você é igual falei meio comunicante é uma coisa léxico imagética do projeto é outra agora isso ainda ainda um ponto dois agora indo para a parte pior vamos ver se eu consigo juntar agora lembra o Blau falou do como é que é mesmo a questão do poder o software livre tem um aspecto interessante que é o seguinte qual que é o a coisa que eu sempre fico citando de vez em quando o trecho do artigo do Bruce Schneier falando de tecnologia e poder aí ele coloca a tecnologia amplifica o poder agora os graus de amplificação de poder são diferentes aí temos uma outra coisinha a tecnologia anda com o que? anda com o processinho que está realizado a guerra da abstração que é o que? que é a ideia da ciência a ciência o que que a ciência entrega de verdade? a ciência entrega de verdade é um negócio chamado abstrações com potencial descendente dentro daquela minha ideia que eu disse você tem a subida do concreto com o abstrato e o abstrato com potencial descendente então quando alguém diz que quando alguém te apresenta uma fórmula de gravitação você tem uma 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 normalização de comportamentos naturais que você pode operar então quando você for fazer uma coisa que precisa de uma queda livre você tem ali mais ou menos uma ideia de como a coisa vai se comportar em 99,9% dos casos isso aí é o que? quando você tiver uma ocasião de usar isso aí então aí lembra lá do negócio controle da emissão de moedas não sei o que então é um processo histórico enorme isso aí então vamos lá tecnologia amplifica o poder quando você pega os hackers não sei o que a DARPA lançou a internet não sei o que quando o negócio caiu na mão entre aspas de grupos mais fora do poder estabelecido coloca o autor eles conseguiram amplificar o seu próprio poder com maior velocidade por quê? porque a estrutura para amplificar o poder é menor então dá menos trabalho então você pega um hacker ele pode invadir um criminoso com conhecimento de hacker ele pode sei lá roubar um centavo de cada conta no banco e não sei o que um criminoso com conhecimento de hacker não é um hacker é um criminoso um hacker ele pode ele pode instalar o Guinulino na máquina dele e se esvair de um monopólio tecnológico esse é um ponto a tecnologia amplifica o poder de qualquer um então você tem aqui uma outra ponta você tem um poder estabelecido quando eles conseguem descobrir um jeito quem tem o poder de usar tecnologia ciência o domínio da abstração descendente usar isso aí conseguir pegar descendente aí o negócio fica feio você tem um DRM você tem um formato de controlar o comportamento do computador exigido para a reprodução de uma mídia então a coisa começa a ficar complicada aí caso Santos Dumont qual que é o problema o problema é o seguinte quando você tem esse processo histórico monstro aí da guerra da abstração a fabricação de estruturas abstratas que permitem o controle da praxis vamos usar uma terminologia mais fácil do que realidade porque realidade tem o controle da ação prática você tem essa evolução aí você tem aí um camarada que aí você tem uma coisa ótima chamada ingenuidade você tem um camarada que ele acha que ele vai normalizar um princípio de colocar um objeto mais pesado que o ar no meio do ar se movimentando então ele vai o que ele está fazendo ali ele está juntando um monte de camarada ali e ele está fazendo isso aí ele está tentando ali meio que achar o achar o pulo do gato aí o camarada acha o pulo do gato ele consegue descobrir ele consegue chegar numa ideia que traduz que você que traduz essa capacidade de colocar um objeto mais pesado que o ar flutuando entre aspas não é flutuando mas enfim voando e aí o que acontece você tem a ideia porque que é importante a ciência é mais fácil operar para o ser humano uma ideia do que operar o concreto é mais se você se você tiver um desenho da escultura antes de fazer você corrige coisa no desenho o quanto o desenho consegue dizer sobre o resultado final da escultura tanto que a gente tem modelo 3D para fazer as coisas hoje em dia desenhos mais sofisticados para dizer para a gente como vai sair o objeto físico antes de colocar ele na realidade a ideia da planta a ideia do modelo 3D na engenharia para engrenagens é isso aí então você tem o conceito o avião a ideia o avião é perfeitamente operável sem precisar ter um então quando você entrega isso aí você tem o meu ponto a tecnologia em princípio o poder o Simplex só porque o Mulin está querendo ir embora ele não vai não vai embora sem falar com a gente né Mulin Oi é eu só quero me despedir mesmo eu vou ter que sair aqui por força maior amanhã eu termino de ouvir o restante pelo podcast é isso aí aliás foi bom você me lembrar né porque eu tinha me esquecido desse detalhe obrigado pela participação aí Mulin eu que agradeço um abraço aí em todos valeu Simplex sintetizando aí para concluir só concluindo por favor e pedir ao Simplex para ele dar exemplos práticos eu estou entendendo a ideia geral mas a minha preocupação são as pessoas que estão lá na ponta nos ouvindo compreendam também entendeu o poder simbólico realmente ele é predominante para a prática mas aí eu queria que você desse esses exemplos aí para a gente dialogar é aí só para só para fechar que se sem fechar não fecha a tecnologia amplifica o poder só que em graus diferentes aí esse que é o problema e aí tem um pontinho só para dissecar não é que ela amplifica em graus diferentes tem a balança de proporção de amplificação de poder atrelada a cada invento e tempo histórico como você tem essa facilidade de operar os conceitos você tem uma outra coisa junto não é só a facilidade de operar o conceito é quem vai ter a capacidade de usar o conceito operado depois aí qual que é qual que é o negócio você tem um avião o problema do avião é que é o seguinte é caro então independente de se você consegue sei lá fazer um programa um monte de gente engenheiro aeroespacial não sei o que quem que vai operar quem que vai conseguir colocar o avião no chão e voar independente do que vai ter dentro independente se vai ter arma montada não quem vai ter quem tem capacidade de colocar o avião no chão quem tem capacidade de comprar o metal ou a madeira não importa então tem tem esse lado aí sim inclusive para quem acompanhou a nossa participação lá na Flisol esse é o ponto né quando eu digo que alguns programas eles são eles são licenciados como software livre mas que na prática é impossível você fazer qualquer alteração se você não tiver a mesma estrutura que foi capaz de produzir aquele software por mais que você reúna pessoas voluntárias para trabalhar com isso ainda haverá certas limitações que só o dinheiro aí no caso possibilitariam possibilitaria qualquer tipo de enfim de customização ou seja o exercício das quatro liberdades entendeu aí só para fechar só para fechar a pergunta se o Santos Dumont tem responsabilidade então aí é o problema se você chega na conclusão você dá um tiraço em todo cientista ingênuo do mundo mas essa é a conclusão eu dou o tiraço por quê? porque o camarada em vez dele pensa duas vezes quem que vai ser o desgraçado que tem capacidade de operar o conceito antes de publicar a gente não teria tanta atrocidade sempre ia ter os maus pesquisando sempre ia ter mas se os bons não tivessem dando bandeira a gente não ia ter enfim aí por isso que é uma burrice o camarada dá um tiro lá na cabeça pronto olha ele não pensou que havia um encaro eu vou te dar uma notícia triste e simpleca a engenharia originalmente era uma atividade militar é para matar é então é verdade outra coisa outra coisa que é importante o início da história da ciência tem balística há uma questão aí que parece ser contraditória existem inventos existem projetos que começaram para o exercício militar com fins militares que depois foram usados por exemplo para salvar vidas e existe o contrário também projetos e inventos que foram articulados para salvar vida como foi o caso da radioatividade eu até assisti um filme outro dia e sobre isso que foi bem divulgado em nossas redes que foi descoberto o elemento e todo o projeto com a intenção de salvar vidas de se usar inclusive na medicina e depois foi usado o que? para fabricar bomba atômica com o software livre com o software livre não é diferente com o Santos do Mundo não é diferente entendeu? eu gosto de imaginar por exemplo o que uma vez eu ouvi de um professor da Universidade Federal de Pernambuco lá do centro de informática que ele disse o seguinte numa palestra inclusive em que eu falei sobre software livre que o preço da liberdade é a eterna vigilância então por que existe o contrato social do Debian? acredito que é para preservar justamente os elementos de liberdade sem prescindir da produção e do desenvolvimento da técnica baseada nos princípios do software livre por que que o Richard Stalman definiu as quatro liberdades colocou no elemento jurídico que a gente chama de cop left e que foi depois concretizado numa GPL 1 GPL 2 GPL 3 na verdade eu nem sei se existiu a GPL 2 porque nós precisamos preservar a dimensão simbólica pois é porque nós precisamos exato a gente precisa preservar a liberdade daquilo que a gente está criando e eu penso que o Richard Stalman foi genial genial porque ele hackeou o copyright ele hackeou a ideia de proibir transformando em ideia de ceder de compartilhar de remixar e colocar isso no instituto jurídico que é uma licença permissiva uma licença livre melhor dizendo entendeu? então eu acho que a gente pode discutir Santos Dumum nessa perspectiva aí agora dando um contraditório tem um probleminha só a radioatividade tem uns acidentes de percurso que o avião não tem assim tão simples por exemplo a radioatividade no começo o pessoal não sabia que matava então tem uns problemas né agora avião já dá o camarada não podia pensar que existe um negócio chamado posição estratégica do alto enfim é mais complicado defender o avião então mas é uma analogia mais complicada de defender do que outras mas simplex é uma analogia com a questão inclusive da liberdade zero né porque aqui não é não é uma discussão sobre o Santos Dumum mas por exemplo se o software que foi desenvolvido para uma determinada finalidade ele vai poder ser utilizado e se houver uma consequência desastrosa vamos dizer assim desse uso se o utilizador no final das contas é o responsável eu vou dar um exemplo do que aconteceu há duas semanas né saiu uma notícia há duas semanas dizendo que a Oracle tinha vendido um software para a polícia do Rio de Janeiro que basicamente era um efeito minority reporting para quem assistiu o filme né que previa basicamente que naquela região haveria mais crimes então já podia mandar a polícia para lá preditivamente né para atacar uma determinada população nos seus direitos fundamentais constitucionais e até humanos né só porque um programa determinou que isso é possível quem é o responsável é a polícia foi a polícia que comprou o governo do estado que comprou é o criminoso lá na ponta né que aumentou as estatísticas ou de fato a empresa a corporação e eu não vou falar nem de software livre porque esse software não é livre mas a corporação que desenvolveu um software para essa finalidade outro exemplo nós assistimos ainda na Flissol aí do do Rio de Janeiro né nas apresentações do Rio de Janeiro uma apresentação sobre que muito empolgada muito entusiasmada com a tal da internet das coisas e a inteligência artificial mostrando que o maravilhoso mundo novo que prometia essa tecnologia mas que na prática até eu coloquei um exemplo que foi o Cretil que comentou comigo depois né que na prática é o que já está acontecendo nós temos uma empresa controlando o sistema de multas aqui de São Paulo e enfim já estão utilizando isso de uma forma assim absurda né já prevendo que você vai por você passar vai porque ele tinha conta aí mas enfim está usando já esse tipo de vigilância tecnológica pra 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 enfim pra lucro pra prejudicar as pessoas porque isso é prejudicar as pessoas você não fez nada de errado e ter que pagar é um prejuízo prejuízo real prejuízo moral não é só pelo lado econômico afinal de contas dentro das regras estabelecidas você não pode passar uma determinada velocidade por um determinado local você não passa e ainda assim é penalizado já por conta das possíveis vezes que não foram registradas e que você passou por aquele local pode ter passado por aquele local com certeza porque você é um péssimo cidadão né você com certeza passou acima da velocidade permitida então é esse tipo é legal pois é mas é a realidade e quem está se levantando não tem nem discussão é ilegal não e tem outra tem outra o problema não é esse o problema é que quando a gente fala de invasão de privacidade coleta de dados a gente fala de todas essas coisas que só vão amplificar com essa mesma tecnologia que está sendo desenvolvida pensada em um admirável mundo novo né um maravilhoso mundo novo estão na verdade sendo colocadas em prática não são novidades só vai melhorar a eficácia desses métodos na aplicação do que já se faz hoje mas o responsável é sempre o usuário ah você não proteger os seus dados ah você entrou em algum lugar assim ah você não se levantou para ir contra a instalação de câmeras e radares sensores entendeu esse é o aspecto ético que a gente está fazendo essa analogia no final das contas é por que que a Oracle chega a desenvolver um software para essa finalidade explícita prever crimes antes deles acontecerem deles acontecerem isso também é ilegal porque para ser crime é legal para ser crime você tem que primeiro ter uma uma tipificação você tem que estabelecer que aquela conduta é criminosa e antes ainda você precisa ser acusado julgado e só depois do veredito você é criminoso mas não é isso que acontece com essa tecnologia entendeu então esse aspecto ético a violação não é uma violação mas uma coisa que a própria liberdade zero permite que é usar para qualquer fim o software e a relação disso com o efeito prático de certas utilizações e aí eu não estou defendendo o código ético o código ético que seria a tradução literal mas o software ético porque eu acho que isso é uma aberração também que está surgindo aí a gente precisa conscientizar as pessoas a respeito mas pode continuar eu acho que esse exemplo do trânsito é muito interessante para perceber algumas algumas nuances e algumas coisas que acontecem e como o software livre e a percepção de tudo isso tem interferência a história a história é a seguinte eu vejo muita gente que confunde uma falsa dicotomia entre Estado e Capital entre estatismo que é um termo que alguns aí usam e a defesa de empresas é uma inocência típica de quem talvez ainda não tenha acompanhado a complexidade de tudo isso e que não percebe por exemplo que o Estado é definido pela corporação já há bastante tempo porque aqueles que estão com o poder desses olhos no Estado estão porque precisam do dinheiro e do apoio de empresas para isso então imaginar que haja essa dicotomia eu vou mutar o Bruno que esqueceu de mutar desculpa aí Bruno mas é só porque estava vazando um ruído aí então essa dicotomia já é complicada aí o que acontece quem é responsável pelo código de trânsito e essas coisas todas tem várias questões envolvidas aí mas quem costuma aplicar as multas essa de sinal fechado de excesso de velocidade na cidade quem tem a prerrogativa disso é o município então são os poderes do município mas já há algum tempo em várias cidades isso se dá de uma forma um pouco enviesada a meu ver por quê? porque como é que as coisas têm funcionado em boa parte das grandes cidades aqui do Brasil uma empresa paga uma licitação uma coisa desse tipo entra numa licitação e passa a ter o direito de ter controle sobre isso então aquele poste que tem aquele radar não é um poste um radar que foi colocado por uma empresa contratada pela prefeitura da cidade e a cidade agora passa com seus funcionários públicos que eventualmente tem fé pública a manipular a manejar aquele equipamento não as coisas não têm sido feitas desta forma as coisas têm sido feitas de uma forma muito diferente dessa a empresa privada coloca o poste a empresa privada coloca o equipamento a empresa privada é quem desenvolve e tem o software ali e faz o lobby e faz o lobby e a prefeitura arrecada na multa um percentual da multa que é vista por aquele software mas veja é um software proprietário nenhum cidadão tem acesso aqui então o que eu extrapolei explicando para o Blau foi o seguinte imagine que eu passo na rua X cuja velocidade máxima é 50 por hora e eu passo lá a 57 km por hora e aí portanto a máquina fotografa e eu recebo uma multa nos primórdios do uso desse tipo de máquina era uma máquina fotográfica que era acionada por um radar então o radar percebia um objeto andando na velocidade superior àquela estabelecida ele acionava e o dispositivo da máquina fotográfica tirava uma fotografia não é mais assim hoje é uma câmera não é mais uma máquina fotográfica é uma câmera é uma câmera que fica filmando o tempo inteiro e ao filmar o tempo inteiro é muito fácil com as tecnologias de hoje fazer isso ela verifica então ela serve a dois fins não apenas o de multar um infrator mas de saber todas as placas que estão passando por ali que ela reconhece todas as placas e registra todas as placas então quando eu passei a 50 km por hora a 57 km por hora excedendo a velocidade aquele software captou isso gerou uma multa e tudo mais mas veja só uma vez que quem controla aquilo é uma empresa que visa lucro e que ninguém tem acesso àquele código porque a própria prefeitura não é que eu cidadão apenas gostaria de ter acesso a isso mas os entes da prefeitura a empresa de engenharia de tráfego da prefeitura a prefeitura não tem acesso ao código então que garantia a gente como cidadão tem do que está sendo feito com o uso desses dados quer dizer a empresa tem um monte de câmeras por aí elas sabem onde eu passei ou deixei de passar independente de estar passando acima da velocidade e mais do que isso essa empresa sabe por exemplo que toda terça-feira entre 10 e 10 e 20 da manhã eu passo num determinado local e é justamente nesse local que um dia eu distraído passei a 57 km por hora como é que eu posso ter a certeza se dali um mês ou dois eu passei por ali e a empresa sabe que eu passei por ali se ela resolve dizer que eu passei a 57 km quando eu na verdade passei a 42 km ou seja aquém do limite da velocidade eu não tenho como ter controle eu não sei o que está acontecendo então quando se fala indústria da multa é o que está acontecendo todo mundo que dirige sabe mais ou menos isso e é assim a gente fica refém absoluto disso porque eu não tenho como ah mas você pode recorrer não tem como recorrer efetivamente porque a disputa ela não é justa né por vários fatores primeiro eu tenho que pagar a multa para depois recorrer que é uma aberração dentre tantas que ocorrem mas vamos lá mesmo que eu recorra quem é que tem o dado eu não tenho o dado como é que eu vou demonstrar que eu não estava naquela velocidade então aquela aquela máquina que roda um software que ninguém tem acesso àquele código fonte a não ser uma corporação e corporações não tem fé pública então como é que fica isso então é muito complexo a gente imaginar que as coisas ficam só no meu desktopzinho o software livre não fica só no meu softwarezinho o acesso ao conhecimento e aos dados de toda a computação que está indo por aí não se limitam ao meu notebook ao seu notebookzinho ao seu desktop na nossa sociedade então veja só que garantias eu poderia ter como cidadão de que o Blau cometeu ou não cometeu um crime se as informações usadas para demonstrarem que ele cometeu um crime rodam num software cujos dados são exclusivamente de acesso de uma empresa como é que a gente pode ter isso como aceitação de prova então esse software da Oracle vai dizer que o sujeito X ele é um criminoso e vai condená-lo como é que pode isso? e a gente ainda tem o consolo de dizer que esse software pelo menos não é livre não, isso não é livre mas o fato de não ser livre e fazer esse tipo de coisa é que eu vejo que justifica a existência de um movimento que queira mais software livre que queira mais porque adivinha quem vão ser os criminosos se não os pretos os pobres e as putas como sempre foi não como sempre foi mas como sempre foi propalado que fosse mas eu vou tem algumas tem algumas questõezinhas aí tá, tá, tá é que eu queria eu só queria passar um pouquinho do comentário de vocês e do Bruno que está super revoltado com essa ideia aqui com esse que a gente não é de missil gente, isso é ilegal mas só espera um pouquinho que eu quero dar palavra para o fundador do movimento do software livre que eu procurei isso o dia inteiro e o Creteu achou e eu quero passar para vocês e ele diz o seguinte que basicamente o software livre combina capitalismo socialismo e ideias anarquistas a parte do capitalismo é que o software livre é algo que os negócios podem usar e desenvolver e vender a parte socialista é que nós desenvolvemos nós desenvolvemos esse conhecimento o que se torna disponível para todos e melhora a vida para todos e a parte anarquista é que você pode fazer o que quiser com isso então esse é o posicionamento político vamos dizer assim do fundador do movimento talvez ele mesmo não tenha noção das consequências desse posicionamento e das coisas que ele colocou tanto no manifesto na declaração das liberdades fundamentais e até nas suas nas licenças que foram criadas pelo movimento do software livre pelo aspecto jurídico da coisa toda então vai um pouco além disso mas ele situa o software livre dessa forma ele é ao mesmo tempo capitalista socialista e anarquista tá e tem uma pergunta aqui também uma pergunta não pela ordem muito rapidamente pela ordem eu quero comemorar congratular todas e todos que nós ultrapassamos as duas horas e eu não estou nem preocupado com isso mas olha só o Adfeno fez uma série aqui de comentários e o Adfeno você tinha que estar com a gente fica muito difícil na velocidade que você escreve e na demora do pessoal aqui comentar as coisas fica muito difícil acompanhar tudo que você disse mas eu recomendo que vocês leiam na sala da comunidade da BXP lá na rede Matrix os comentários do Adfeno que são muito bons e teve alguém que colocou aqui que encontrou uma conceituação de esquerda e direita fazendo uma pesquisa rápida foi o é que está rolando aqui enquanto eu falo mas já mudou de posição me atrapalhou ah sim foi o Angélico comenta algumas coisas legais aí da comunidade para a gente então o Angélico disse o seguinte achou numa pesquisa rápida a esquerda acredita que a sociedade fica melhor quando o governo tem maior papel garantindo direitos e promovendo a igualdade entre todos por sua vez as pessoas de direita acreditam que a sociedade progride quando os direitos individuais as liberdades civis tem prioridade e o poder do governo é minimizado então o software livre é de esquerda ou direita a pergunta que ele faz eu só acho que os dois conceitos que você pegou estão absolutamente equivocados distorcidos errados simplificados quando o Simplex fala aqui de abstrações abstração é remoção de complexidade mas esse tipo de remoção de complexidade chama-se simplificação e simplificações são sempre muito perigosas e é o caso desses dois conceitos que você pegou tem aqui mais adiante o Angélico mesmo diz que pensando aqui eu acho que não é esquerda nem de direita é apenas um tipo de software que requer certas liberdades para existir nem direita nem esquerda negam essas liberdades quem nega são as pessoas é e também não existe uma entidade direita ou esquerda para negar essas coisas quem nega sempre serão as pessoas viu Angélico então é só um toque que eu estou dando porque a gente precisa elaborar melhor um pouquinho provavelmente o pessoal aqui vai querer responder o adfeno aqui esses que não querem interferência de regulamentação alguma na tecnologia ou que lutam para desenvolver a tecnologia de forma desenfreada primeiro para depois supostamente segundo os seguidores da ideologia californiana ter um mundo de adorável graça aonde teríamos mais tempo para atividades lúdicas e sociais enquanto as máquinas trabalham desculpa eu não posso mesmo participar aqui do papo ao vivo uma pena porque a gente adora conversar com você nas pós-lives e hoje a pós-live vai demorar mais mas enfim isso aqui é interessante porque ainda falta um outro detalhe eu fiquei ali observando tudo muito bonito tudo lindo maravilhoso eu adoraria viver num mundo onde tem um sensor na floresta para detectar um incêndio mas eu detestaria ter câmeras ali vendo cada movimento que eu faço registrando cada movimento que eu faço passeando pela cidade sofrendo diretamente meu direito de ir e vir e eu não duvido nada que no mundo desse onde tem câmera nas ruas ela se tornasse obrigatória dentro de casa entendeu e mais um detalhe só um pouquinho Bruno e mais um detalhe importante é que é adorável admirável para quem e os milhões os pelo menos dois terços da humanidade que jamais terão acesso a isso e que a sua força de trabalho e a sua miséria será o preço para que a gente tenha esse tipo de mundo na linha o sonho lúdico de Star Trek é isso mas todo mundo lá as pessoas esquecem de observar é adivinhado é danado eu vou tentar mudar um pouco para ir para um aspecto assim bem prático no caso porque o Lennon inclusive o Lennon falou eu não sei se é Lennon ou Lennon que a gente deve pronunciar para mim é Lennon e se bobeando eu chamo de John é Lennon mesmo meu nome é uma homenagem a John Lennon ah então não há dúvida muito bem não é que às vezes podia ser diferente enfim nome é uma coisa que é nome muito bem então indo na história da prática o que acontece eu recomendo inclusive que vocês acessem depois para ver que o que eu estou falando não esteja em desacordo com os fatos se você acessar o portal e-cidadão no portal e-cidadão você precisa ou seja é um portal que serve para atender os cidadãos e para você poder ser atendido você precisa fazer um cadastro e para fazer o cadastro você tem que fornecer um e-mail só que os e-mails não são quais que eram tem que ser Gmail Yahoo Wall e mais lá uma sequência de sei lá uma dezena talvez de e-mails válidos porque qualquer outro por exemplo creteu arroba creteu ponto com ponto br não é válido eu não posso usar a ferramenta se eu tiver um e-mail desse então veja só que coisa doida né como a tecnologia e esse deslumbre de que a tecnologia é boa sempre qualquer que ela seja e que e que é maravilhoso quer dizer o que que está acontecendo que as pessoas não estão se dando conta né então daqui a pouco para eu poder ter acesso a um hospital como cidadão qualquer que é atropelado no meio da rua eu vou precisar ter um e-mail ou eu vou precisar ter um chip ou vou precisar ter alguma coisa que ao invés de estar sobre um controle social e coletivo está sobre um controle de software não livre está sobre o controle de uma corporação que visa o lucro e assim por diante então é muito doido a interferência da tecnologia em toda a nossa existência então amanhã para eu poder ter direitos que são os direitos dos cidadãos comuns o direito de votar o direito de ir e vir o direito de me expressar o direito de moradia o direito de transitar pelas ruas e todos os outros direitos podem estar associados obrigatoriamente a interesses corporativos então na hora em que a gente eu não vou poder não falar isso mas vai ser como algo para fazer uma parodiazinha vai ser vai chegar um dado momento que eu vou ter o meu chip cancelado eventualmente por uma questão política para fazer uma alusão à fotografia nojenta que foi divulgada esses dias lá pelo grileiro do Planalto então assim daqui a pouco as coisas vão funcionar desta forma então o cancelamento que vai que já ocorre que é um cancelamento ainda no sentido figurado um cancelamento no sentido de apenas não ter acesso a coisas das comunicações e das redes de mídias sociais esse cancelamento vai ser como pessoa efetivamente porque ela pode eventualmente ser cancelada de uma corporação que é aquela que fornece todos esses esses acessos e a possibilidade do cidadão ser cidadão isso é muito triste na verdade Lenon por isso mais do que nunca a ideia de que nós precisamos sempre ter acesso ao código que qualquer tipo de ferramenta cibernética que são ferramentas de controle são ferramentas ambivalentes podem estar no controle de uma corporação mas pode estar no controle de um coletivo que tem valores a partir de uma dimensão ética do software por isso que aquela máxima que eu não sei se foi Stalman ou algum outro alguma outra personalidade do movimento que criou que diz que na rede o código é a lei é fundamental porque a partir dessa apropriação do conhecimento enquanto poder enquanto possibilidade de controle ou então de manutenção da liberdade inclusive das pessoas não somente quem desenvolve porque o Cretil traz para nós uma dimensão prática então dialogando com o Simplex inclusive é você ter o controle dessa abstração para manter inclusive a liberdade da sociedade que a gente sabe que o contrário pode acontecer com ferramentas cibernéticas nas mãos de pessoas que querem controlar para suprimir direitos para suprimir de verdades e para estabelecer controles em razão de lucros e em razão de outros tipos de sentimentos egoístas egocêntricos e que nada tem a ver com a democracia que nada tem a ver com a inclusão social com justiça social e com uma sociedade que a gente deseja a cultura hacker não primava somente por desenvolver código mas de melhorar a sociedade a partir do seu trabalho então continua válido esses valores para nós isso é só ter livre isso é filosofia agnu isso não mudou e a gente não acha que a tecnologia resolve tudo não porque quem no final das contas tem o poder da decisão é o ser humano então o ser humano é que vai dizer se o software livre inclusive pode ser usado para o bem ou para o mal entendeu já que a tecnologia a cibernética é ambivalente o código LA é uma argumentação do Lawrence Lessig isso é mesmo Lawrence Lessig olha aí já acabou aí beleza vai você vê que é fabuloso se fosse na moda antiga o Juca teria chegado só para a pós live porque ele chegou depois do que seria o término oficial acho que foi a intenção dele eu tinha esquecido aqui do nosso encontro lembrei agora e vim correndo para ver o que está rolando aí ah tá então deixa eu entrar agora aí deixa o ponto eu vou citar até o Blau que é o texto que eu li dele é bárbaro que eu vou citar que é a dúvida que eu estava desde que o mundo é mundo entre aspas é que diabos é sistema operacional GNU aí o Blau lá fez lá fez um cotejo lá de não sei aonde não tá lá enfim mas é um modo de dizer colocando lá a ideia até do kernel herd aí eu vi que no núcleo do negócio o software livre ele tem um negócio que ele tem um esquema que eu estava tentando juntar na minha cabeça como como que eu poderia dizer você tem uma possibilidade de não é escamute ah é é trânsito de peças em nível arquitetural aí que é o negócio então porque qual que é o ponto quando eu falo do Santos Dumont o negócio não é o uso o uso já é já Inês está morta eu tô falando do inventor queimar o papel onde ele põe o desenho quando ele percebe que vai dar problema essa que é a minha questão mas voltando pro negócio do sistema do sistema operacional quando o Blau colocou que tinha lá a questão do kernel a questão do do conceito de sistema operacional que é atual que poderia abarcar o kernel Linux como um sistema operacional e você tem a ideia do Richard Staun que ele puxa uma ideia mais Unix e a ideia do kernel herd como micro kernel então você tem os os drivers os controles de sistema de arquivo virtual etc como servidores e você tem um kernel mínimo aí que eu vi que o negócio era brabo do sistema operacional GNOME você tem a possibilidade de troca de todos de praticamente todos os esquemas dos componentes né dos componentes aí onde é que entra quando você tem a possibilidade aí que entra o software livre qual que é o negócio do software livre o ouro da coisa quando você pega a questão da balança de poder você tem uma empresa que faz lá um esquema que determina ser criminoso e tal não sei o que tá bom você tem inventor que fez aquele negócio o cara um monte de inventor que fez um monte de pedacinho que não pensou que poderia dar merda publicaram o problema é publicar não é depois o uso depois já era Inês e Samori aí juntou e deu esse esse colosso aí já era beleza aí você tem uma contraparte o software livre aí onde é que entra a briga do Blau com que tá certa de você criar colosso e meter GPL e falar que é livre qual que é o negócio pra você ter um exercício real da liberdade você tem que ter um balanço de potencial de amplificação de poder melhor vamos dizer assim pro lado pequeno então esse é o ponto quando você tem um kernel monolítico o balanço é pior kernel é sempre complicado mas qual que é o modelo de kernel que tem a balança de poder mais favorável aí quando você fala de software livre é até onde é válido você produzir um software quando você tá nos valores quando você tá nos valores você tá cultivando aquela cor de software livre e tal aí você tá fazendo alguma coisa aí você vai sentar e você vai pensar esse é que é o negócio é válido eu fazer uma maldita peça de software que tem a balança de poder muito bizonha muito pendente pro lado de poder estruturado porque quando você aí você tem um sistema operacional bizonha proprietário que te que te corta as asas as pernas os braços e a cabeça no final você tem dois lados primeiro você tem um software livre que vai te dar a possibilidade de se evadir dessa dessa jaula é é porque se você junta seis janelas vira uma jaula vira um vira um um cubo né uma jaula uma gaiola é isso aí quando você junta muita janela vira gaiola então você se evade dessa gaiola você tem o tempo pra assinar o livro só que alto lá não basta esse livro você tem que ter a a maleabilidade arquitetural por dois pontos primeiro se aparecer alguma coisa que dá problema você é mais fácil você remover por exemplo o cara que desenvolve o ls do coriote ele tirou o cabeção ah então tá bom deixa ele pirar o cabeção vem um outro cara que faz esse pedaço que é pequenininho que é o o ls chega um outro cara e faz ponto acabou você tinha lá o unix você tinha um monte de pedacinho ah isso aqui é proprietário vamos fazer cada um juntar um dois três quatro ah fechou pau tenho aqui o userland o espaço do usuário então ok agora a gente tem o conceito do kernel ah tem esse kernel aqui o modelo não vamos fazer um modelo assim a gente tem um pedacinho assim bem pequenininho que fica em espaço de kernel aí você põe uma mirilha de coisas você transforma numa mirilha de coisas todo o resto porque se qualquer dessas porcaria der problema você inclui o blog a gente tira essa merda e coloca outra coisa no lugar porque a arquitetura é projetada não é possibilita é projetada para possibilitar isso mas tem um aspecto a mais aí o simplex vai um pouco além da possibilidade da escolha que é o que eu imagino que é a direção que o Lennon e o Cretil estão rondando para a coisa que é a luta é contra vamos colocar assim ela é a favor do software livre sim mas isso significa ser instantaneamente contra a ideia todo o conceito de propriedade de software proprietário no seguinte sentido somente o software livre permite que nós como sociedade nos organizemos de forma a não fazer pequenas mudanças do tipo trocar o kernel de um sistema operacional mas a evitar que certas tecnologias sejam utilizadas da forma que nós como sociedade não queremos então isso é o tema de uma próxima live talvez até a da próxima que é o fator do empoderamento do software livre que é um dos atributos do software livre ele proporciona o empoderamento empoderamento do indivíduo sim nessas decisões pessoais do que vai utilizar no seu computador mas isso transcende chegando a sociedade como um todo na possibilidade de se organizar e a sociedade organizada buscar identificar e até tentar coibir certas práticas utilizando o software quando eu falo do problema da Oracle por exemplo não há o que fazer porque aquele software ele é proprietário não há o que fazer de imediato a gente pode reclamar do uso a gente pode suspeitar mas enfim tem toda tem toda aquela questão de que é uma propriedade de uma determinada empresa que está sendo utilizada pela prefeitura pelo estado pelo país enfim pelo governo agora se a gente briga para que o software que vai ser utilizado em qualquer aspecto da vida da gente seja livre ou então existe até uma outra uma outra denominação que é o software não é nacional tem um nome que me fugiu agora público exatamente o software público que aí ele é controlado pelas instituições enfim de cada de cada de cada por cada instituição que venha a produzir e a utilizar esse software mas enfim o fato de ser um software livre permite que a gente se organize como sociedade e corra atrás de ações de fato produz ações e aí está a SL aqui o Leno é da SL é membro da SL e tendo uma organização social disposta a como é que se diz a monitorar essas coisas a identificar essas aberrações e mobilizar a sociedade no sentido de equilibrar essa balança que você estava falando a balança do poder individualmente isso não vai acontecer nunca apenas como organização como comunidade mas uma comunidade com representatividade representatividade inclusive no legislativo nos poderes de cada país e cada país tem o seu sistema político enfim mas aí você equilibraria de fato o poder com a adoção e com até a a exigência de utilizar software livre em serviços públicos como uma política de estado como a gente vinha falando já falou aqui várias vezes o Juca estava querendo falar mas acho que ele foi fazer um sushi agora eu acho que ele saiu eu estava com dificuldade de clicar no botão mas vamos lá eu cheguei atrasado então eu não sei o quanto que já rolou da conversa eu peço desculpa se eu estiver chovendo no molhado mas eu vou colocar as minhas opiniões aqui sobre o tema que vocês trouxeram hoje a pergunta se o software livre é de esquerda ou de direita eu já pensei um pouco nessa questão até antes mesmo de vocês terem chamado essa live em conversas aqui em casa com a minha esposa nós não você e o Pitanga chamaram essa live não sei não sei de nada mas então em conversas aqui com os meus amigos e com a minha esposa enfim eu já tinha pensado um pouco sobre essa questão e achei muito oportuno a gente ter essa conversa hoje é uma pena que eu acabei perdendo o começo aí da conversa mas vamos lá tem uma definição de o que é porque pra gente dizer se o software livre é direita ou esquerda a gente precisa primeiro perguntar o que é direita e o que é esquerda né e eu me lembro de uma definição que eu acho muito boa porque ela é simples e direta que eu já ouvi algumas vezes de algumas pessoas mas se não me falha a memória a primeira pessoa que me disse isso foi o Sérgio Amadeu que ele virou pra mim e disse assim cara e aliás o Sérgio Amadeu ele é bom de fazer essas definições curtas né tipo o que é hardware o que é software né hardware é o que você chuta software é o que você xinga né mas enfim ele falou pra mim o que é direita e o que é esquerda direita e esquerda ambos buscam coisas similares por meios distintos né por exemplo a esquerda prioriza a liberdade coletiva enquanto a direita prioriza a liberdade individual mas ambas ambos espectros políticos buscam a mesma coisa que é a liberdade mas sob óticas distintas né ou dizendo em outros termos tanto a esquerda quanto a direita tem valores em comum que são os valores da democracia né tanto a direita quanto a esquerda no meu entendimento buscam operar dentro do do campo da democracia né mas a forma de de executar isso é priorizando a individualidade ou priorizando o coletivo né e aí como que a gente pode comparar isso com com o software livre né vocês estão me ouvindo ou perfeitamente tá perfeitamente tá é não é que eu ficou um mudo total eu não sabia se tinha caído mas vamos lá o que que isso como é que isso se mapeia para o software livre eu tenho a impressão de que existe uma batalha de ideias semelhante acontecendo no campo do software livre do código aberto enfim que é justamente isso né que é o tal do free software e do open source eu não sei se existe um mapeamento direto um para um de esquerda e direita free software e open source mas eu acho que tem eu acho eu acredito eu sinto que a maioria das pessoas que se alinham com a filosofia do software livre que é a busca pela liberdade do usuário e a liberdade coletiva eu acho eu acho que isso casa muito com o discurso de esquerda enquanto que eu acredito que o pessoal que se alinha mais com o pensamento da linha do open source costuma se alinhar mais com a direita eu posso estar enganado tá mas eu sinto que existe mais ou menos essa relação e a gente vê inclusive isso nas formas de licenciamento e no linguajar utilizado né quando por exemplo eu eu me 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 identifico como uma pessoa de esquerda e eu me identifico com o pensamento com a linha de pensamento do software livre né o free software quando o pessoal do open source do discurso open source diz que a GPL por exemplo é uma licença menos livre porque te dá menos liberdade de fazer determinadas coisas porque te impõe restrições condições de que tudo que você fizer tem que ser livre também e tal você vê que essa cláusula do copyleft é justamente esse pensamento do coletivo né eu acho que é aí que tem o casamento né que o copyleft ele serve pra garantir que o coletivo continue usufruindo daquela liberdade enquanto que quem quem demoniza o copyleft o pessoal do open source costuma fazer isso é o pessoal que quer liberdade total liberdade total às custas do coletivo liberdade de poder fazer software proprietário entendeu liberdade de poder fazer software que não segue essa lógica de respeito às liberdades dos usuários então é por isso que eu acho que existe um casamento forte eu posso estar enganado mas eu acho que tem e o que eu acho mais legal é que essa dualidade esquerda versus direita e a dualidade open source free software ela também tem esse lance de que assim como a direita e esquerda buscam uma coisa incomum que é a democracia o open source e o free software buscam uma coisa comum também que é que seriam os valores do software livre do open source enfim aquela interseção dos dois ambos estão trabalhando em busca de algo incomum só que a forma como se faz isso no caso das questões de software seria por exemplo as políticas de licenciamento são distintas são políticas que priorizam o coletivo políticas priorizam o individual faça tudo ou talvez o corporativo né então assim eu acho que a minha resposta é essa o software livre só um detalhe o software livre é de esquerda o open source é de direito a minha resposta é essa só tem um detalhe eu concordo plenamente com tudo que você disse mas eu não concordo quando você vê claramente um direcionamento no sentido da valorização do individual da corporação que está produzindo aqueles interesses corporativos etc e vem com aquela cara deslavada dizer que aquilo é software livre porque não é não, mas peraí mas peraí as empresas que trabalham com desenvolvimento de software livre estão fazendo software livre é software livre então, exato a sutileza da coisa está no seguinte toda a mentalidade de toda essa produção e até a disponibilização é em torno de uma outra linha de pensamento que a gente chama de open source certo e que em termos de licença em termos de tudo para começar tem que ser livre para ser open source a gente já falou isso aqui várias vezes isso se alinha isso se alinha perfeitamente com open source mas na hora de vender para o público a imagem vendida não é exatamente de open source é de que é um software livre o próprio ativismo do movimento do software livre acaba aceitando aquilo porque de fato pela licença por tudo por toda a aparência das coisas é software livre mas não é um software livre não segue absolutamente nada de toda a ideologia do software livre eu não sei exatamente o que você está dizendo mas o meu caso particular não o meu caso particular é eu trabalho para uma corporação eu trabalho para o Google eu não sou funcionário eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu preço serviço para o Google como terceirizado o software que eu desenvolvo para eles é software livre eu sou um ativista de software livre mas eu não tive a opção de escolher a licença porque o Google tem uma preferência por licenças que não sejam copyleft e por mim assim eu jamais utilizaria uma licença que não fosse copyleft num projeto pessoal meu mas como o meu empregador empregador não é o termo exato mas a empresa o meu cliente como o meu cliente que é o Google demanda essa licença e a única condição de fazer negócio é assim eu aceito porque apesar de não ser o ideal na minha concepção do que seria o ideal ainda assim respeito as quatro liberdades é software livre entende então eu não gostaria que isso fosse usado de forma privada e eu já ouvi falar inclusive de que existem alguns algumas empresas usando esse software que eu desenvolvo para o Google de forma privada acho que não sei talvez a Adobe faça usos internos até aí tudo bem entendeu porque a gente tem que lembrar também que o uso o uso privado é totalmente legítimo se no âmbito privado todo mundo continuar sendo livre imagino que seja o caso entendeu é diferente de de alguém pegar esse código e distribuir publicamente por aí sem dar o código fonte aí estaria infringindo a própria licença o que eu quero dizer é que assim não é a licença que eu utilizaria mas como o cliente demanda e é compatível com o software livre eu aceito fazer entendeu eu não posso dizer que não é software livre não não é que a gente está falando aqui de posicionamento político mais do que o lado técnico da licença então em termos de posicionamento é óbvio que enfim a corporação para que você trabalhe aí eu vou dar o exemplo do de uma bola levantada até pelo Anahuac se não me engano foi 2014 2015 onde ele propôs um fliçol sem Ubuntu né e porque todas as práticas da canônica em relação àquela distribuição eram práticas oecistas oecistas foi o termo que ele mesmo cunhou né para isso eram práticas osistas apesar de você ter ali elementos de software livre também mas dentro de conceituação de movimento e de questões políticas da coisa e éticas da coisa não se encaixa nos conceitos nos valores do software livre mas ainda se utiliza desses conceitos e valores do software livre sim eu só acho que tem que tomar cuidado que às vezes a gente eu já vi o pessoal do software livre né que seria assim a minha turma né a minha turma do lado de cá do lado do software livre fazendo um uso às vezes de estratégias de ativismo um pouco violentas um pouco radicais demais gritando descendo o verbo e eu acho que dificulta muito a negociação dificulta muito a articulação política quando a gente desce para quebrar o pau entendeu então eu acredito assim que chamar os outros de osista seja lá o que seja lá o que significa isso mas dá uma sensação de que você está querendo partir para uma alguém me explica o osista ué você é guinusista é então não não é isso não não eu sei o que é mas é uma forma é uma forma que ele trata de quem adota a ideologia do open source não não é isso não não é isso que é o osista não o que é o osista então existem os defensores do software livre sim existem os defensores do open source perfeito o osista e tem esse nome para juntar ozi da open source initiative com fascista ah eu não sabia desse outro detalhe o osista agora fez sentido ficar tão ofendido não é aquele que defende os valores do open source que são como eu acho que o Juca embora tenha chegado depois ele acabou fazendo um resumo e a visão dele de coisas que de fato já haviam sido comentadas né mas é tão legítimo quanto a meu ver o movimento do software livre quanto o movimento do open source interessa pessoal desculpa ter interrompido esse caso porque realmente eu já ouvi eu já li esse termo já várias vezes já ouvi outras vezes também então se você você tem condição de ir na fonte né anauac.eu é o blog do anauac e aí você vai na fonte onde quem cunhou esse termo foi ele e lá tem a definição disso mas o que é chamado de osista é aquela figura que compreende perfeitamente a diferença entre software livre e open source e que no entanto nas suas falas se disfarça como se fosse alguém ativista do software livre mas na verdade os valores deles são do open source quando uma pessoa se apresenta como defensora de valores do open source por que que eu teria direito de achar que ele tem menos legitimidade do que eu que defendo outros valores comuns em algumas coisas e distinto em outras né então o osista não é isso o osista é aquele que engana então uma atitude osista é o Ubuntu dizer que é software livre e a revelia da percepção do usuário colocar software não livre é osista a canônica eu dizer que o Ubuntu é software livre e colocar um software livre cuja finalidade é a de vigiar a de fazer como o spyware faz entregando tudo aquilo que o usuário digita na sua pesquisa para uma corporação então o osismo é isso o osismo ele é parente do fascismo é bem diferente a ideia geral era exatamente o que a palavra no final das contas queria dizer mas não sabia dessa relação direta com o ismo de fascismo para mim era um ismo como um ismo os quaisquer mas enfim o Adfen inclusive ele colocou que parece que tem um nome para isso que é o open washing usar licença de software livre mas adotar valores contra o movimento de software livre é o open washing aí o Aloysio Neto ele deleitou a mensagem mas então enfim ou seja fornecer produtos sob licença livre mas usa desta para fomentar open source ou ainda causar medo na comunidade por outros meios tá então não é exatamente ali no software enfim que está chegando com aquelas licenças que está o problema mas no que se faz de forma enfim aqui outros meios como o Adfen está dizendo ele vai inclusive digitar um exemplo aqui mas olha eu acho que dá para ficar satisfeito né que ele tinha três horas quem vai conseguir assistir depois isso vai ter que assistir em capítulos bilicenciamento ele falou por exemplo bilicenciamento por exemplo hoje vocês estão inspirados hein rapaz a gente costuma estar inspirado mas hoje de fato não gente olha eu vou dizer eu queria falar mais um pouco não não agora não ciplex agora a gente está indo para os finalmentes aqui o Leroy se você puder inclusive fazer seus comentários finais e tudo foi um prazer enorme te conhecer pelo menos ter esse primeiro contato com você espero que você volte aprendi muito contigo mas enfim está contigo a palavra pô cara está numa sala que você tem algumas pessoas que já caminharam e não somente acumularam conhecimento mas ao longo da sua caminhada compartilharam esse conhecimento e se enriqueceram não apenas do ponto de vista técnico mas do ponto de vista humano político cultural filosófico isso é muito legal então eu posso dizer que eu aprendi muito também gostei muito dessa embora às vezes ele faça uma teia assim bem bem grande para explicar para a gente mas eu gostei muito dessas ideias que o Simplex trouxe e que realmente o poder simbólico é algo muito poderoso que a gente tem que tomar cuidado e eu casei muito isso com a ideia de que nós temos o domínio do código portanto temos responsabilidade penso eu que o software livre é como o Sérgio Amadeus sempre fala tem uma tem uma conexão tem uma conexão com o futuro o Sérgio Amadeus costuma dizer o seguinte uma máxima para pensar o futuro que é logo ali que o futuro é livre e isso é uma luta constante a gente está numa disputa a sociedade é como alguém falou acho que foi o Blau é confusão você vive com os outros mas numa numa fusão de diversidades diversidades humanas diversidade de pensamentos inclusive diversidade democrática como alguém falou aqui que existe uma democracia alguém aí tentando eu acho que foi o Juca tentando definir democracia tem democracia que é democracia para um grupo é que nem a democracia grega lá no início era uma democracia da ágora somente para que era cidadão grega agora só que o cidadão grega que era o dono era o camarada que não era escravo que não era estrangeiro que não era mulher que não era criança enfim é a democracia para é exatamente democracia para alguns então para mim essa é a democracia que a direita defende inclusive do ponto de vista da tecnologia quando ela fecha o código porque o código fechado é poder de controle sobre a sociedade não somente sobre seus negócios veja por exemplo um banco que você vai tentar negociar um empréstimo ou renegociar uma dívida e o banco diz olha o sistema está te dando essa e essa opção escolha e aí é como se alguém diz assim foda-se entendeu esse é um sistema proprietário que é usado para o controle não apenas econômico mas político de abrir ou fechar portas de te dar um não inclusão de te excluir ou de te incluir então a comunidade de software livre o movimento de software livre a cultura hacker que repousa na filosofia agnu ela amplifica essa ideia de democracia dizendo não é democracia para todos se baseia no comos é uma inclusão total por isso Simplex que a gente defende a ideia de abertura radical mas pautada também em alguns princípios que não são não são não são apenas as quatro liberdades mas são nossas licenças são nossas disputas no espaço público é ampliar essa ideia de software de software livre de repente para ele também se tornar público não apenas como uma figura de governo uma política de governo mas como uma política de estado por isso que a gente foi buscar a aprovação de leis nas câmaras de vereadores nas câmaras de deputados no congresso nacional para que esse software livre com essas ideias e essa nossa ideologia e a ideia de esquerda como inclusão baseada no comos se tornasse algo público baseado na lei na constituição por exemplo tá bom então muito obrigado gente creteu brigadão e pela confiança viu de última hora você toma bicho entra lá vai lá vai lá e veja o que você vai falar de besteira obrigado por me deixarem falar algumas besteiras então não precisa ser mais de última hora você já está convidado a gente só precisa de uma forma de mandar o link para você entrar no JITSE e já vai preparando também que não vai ser de surpresa porque na nossa listinha o próximo seria justamente uma introdução tecnopolítica que é um assunto carro-chefe lá do Sérgio também Amadeu aí só tem que estabelecer definir a temática porque tecnologia tecnopolítica é o mundo é o mundo da política é uma introdução ao assunto eu vou mandar o meu contato pelo Cretinho ele tem ele pode lhe passar aí gente muito obrigado muito obrigado por me deixar compartilhar algumas bobagens aqui com vocês beijo no coração de todo mundo de forma nenhuma de forma nenhuma compartilhar bobagens ao contrário na verdade de última hora mais ou menos de última hora estou entrado aqui mas já lhe conheço já conversamos e tudo mais e aí eu acho que de fato o Blau fez uma fala anterior aí logo no começo falando a meu respeito não de fato isso é verdade a gente está aí há uma porção de anos e obviamente por conta disso conhece uma porção de pessoas que foi inclusive a forma que o Lennon usou eufemística de chamar de velho mas tudo bem enfim mas eu acho que foi muito positivo o nosso papo aqui eu acho que essas reflexões como toda e qualquer live de segunda não se encerram na live de segunda é só a live de segunda eu me lembro que eu vou parafrasear uma figura que é nada mais nada menos do que Geraldo Pedrosa de Araújo Matos Vandré Giselo também conhecido como Geraldo Vandré que no ano de 1968 um ano muito triste inclusive para a história do nosso país quando ele a música em que ele concorria no festival pegou o segundo lugar que é a música chamada Disparada ou conhecida como Disparada não conhecida como Caminhando e Cantando mas que a música na verdade é para não dizer que não falei das flores Disparada também é dele mas enfim ele tentando se expressar lá e o público vaiando porque achou injusto que ele não tivesse ganho o primeiro lugar ele disse gente e ele inclusive paraibano gente a vida não se resume em festivais então parafraseando gente a vida não se resume na live de segunda porém a live de segunda é um dos polos um dos pontos e cada vez está ficando mais importante para a satisfação de todos e os parabéns de novo ao Blau a gente está vendo que há discussões não só nos nos mecanismos fornecidos e oficiais digamos assim para a discussão mas e é justamente eu acho que esse é o propósito o propósito é e aí eu vou usar também uma outra frase de uma figura um pouco diferente que numa outra oportunidade eu falo mais sobre ela eventualmente mas e que tem muito a ver com a cultura africana a definição de vida numa certa cultura africana é muito parecida com o que seria a definição de movimento né então a vida é movimento a coisa que ocorre quando um ser vivo deixa de viver um ser vivo como um ser humano os mamíferos de forma geral e outros tantos mas falando no ser humano o que acontece quando uma pessoa deixa de viver é que acaba o movimento o sangue para de circular então não se tem mais movimento então a vida tem uma relação acho que muito próxima com essa ideia de movimento e aqui na live segunda é só uma dentre tantas engrenagens para tentar fazer a coisa se movimentar para que aquele que nos acompanha seja participando seja no chat seja aqui ou seja simplesmente nos acompanhando nos ouvindo é que a nossa proposta é deste movimento porque a meu ver não há nada pior e nada mais idiota do que encerrar o movimento considerar já tudo como fechado tudo como definido e sair por aí simplesmente reproduzindo e repetindo esses pré-conceitos o conceito é alguma coisa que precisa estar sempre em discussão e está sempre em disputa os termos estão sempre em disputa então eu acho que esse papel que a live de segunda tem procurado fazer e que eu tenho tentado colaborar de alguma forma é justamente esse de a gente conseguir manter o movimento o movimento do pensamento para se conseguir ir aprimorando o senso crítico e tudo mais e eu não posso deixar também de falar de um memezinho que eu li hoje em que tem um general sentado numa mesa atendendo o telefone e dizendo ah não sei se é senso com C se é senso com S ele só falou que no governo dele não vai ter isso de jeito nenhum até logo olha gente eu vou ter que encurtar porque realmente já estamos chegando aí as três horas e vamos estabelecer esse limite mas a gente continua aqui para bater papo quem quiser e tal o JITSE vai continuar aberto e vocês que estão aí alguém pode publicar lá para a gente o link do JITSE lá na na sala da Matrix se puder eu agradeço mas enfim se não puder eu agradeço também do mesmo jeito porque eu sou uma pessoa muito grata grata pela presença de todos grato pelo pelo apoio aí do Cretil já há quase se não 40 quase 40 lives né a todos que compareceram aqui ao Simplex que resolveu falar a beça hoje né e aí realmente como o Leroy falou ele dá umas viajadas mesmo mas a gente junta tudo ah faz sentido o que ele quer dizer então é só ter que ter paciência para esperar ele concluir as ideias dele né e ele faz isso escrevendo escreve muito bem isso me lembra que nós estamos testando essa semana uma lista de e-mails tá para esse tipo de conversa poder fluir e ficar registrado a gente não ter pressa de escrever porque alguém pode dizer algo no meio que vai mudar a nossa linha de raciocínio entendeu listas de e-mails são maravilhosas para isso estão todos convidados a testar o link já está lá no nosso grupo do telegram e está aqui também em algum lugar na sala da matrix é só alguém fazer de novo o favor de encontrar e publicar aqui para a gente tá mas é é feito em uma plataforma que pelo menos na sua própria apresentação diz que é livre que valoriza os princípios do software livre tá e essa foi a razão de ter escolhido além de ser é claro um serviço que eu já utilizei aos 6 ou 7 anos para outro projeto livre também bom é gente eu espero que tenha ficado claro para todo mundo que está assistindo que esperou por 3 horas aqui com a gente para essa conversa acabar que não demos uma resposta tá certo vamos combinar a gente não disse que nem que é de esquerda nem de direita isso é uma coisa que você vai ter que descobrir você vai ter que entender o que é o campo de esquerda o que é direito mas a única coisa que você não vai poder deixar de observar é que o movimento do software livre é um movimento político também tá diferente do do software que você utiliza da tecnologia que você utiliza e está licenciado como software livre aquilo é o resultado de uma ação política não existe nada que a gente possa fazer que não seja político e só se diz que há político quem está querendo impor para você uma determinada política que é a política dele aquilo é a neutralidade aquilo é o bom senso ok enquanto houver uma a diversidade de ideias enquanto houver a possibilidade da gente bater de frente com o que o outro pensa e disso extrair reflexões um pouco mais a direita um pouco mais a esquerda isso é o que produz movimento o binário que o Cretil falou aqui bastante no começo ou pelo menos durante a primeira hora e meia da live esse binário esse aspecto binário essa nossa tendência a ver as coisas como preto e branco certo ou errado ligado e desligado esquerda ou direita no final das contas se a gente souber utilizar é exatamente o princípio da bicicleta você tem lá as duas rodas tem dois pés você é binário e você produz movimento a partir daí o movimento ele surge a partir da dualidade então você transitando refletindo sobre os vários espectros as várias ideias que são apresentadas você vai você vai movimentando vai aprendendo vai estudando não se prendam por favor a conceitos que são simplificados para direcionar as suas ideias de uma determinada forma como por exemplo existem pessoas que estão aí trabalhando dia e noite para conceituar para rotular as coisas que é muito diferente de entender de dar conceitos elas estão rotulando colocando frases mínimas o famoso meme criando memes para que você se identifique com aquela a favor de uma ideia ou a favor da outra como se só houvesse essas duas possibilidades não há muito o que estudar há muito o que aprender infelizmente não é uma área que eu tenho tempo suficiente para 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 me dedicar mais ao estudo mas sempre que eu posso aproveito a oportunidade de conversar com pessoas com o Creteu como a CDMI que também estuda bastante com o próprio Simplex enfim com o Juca principalmente nas últimas semanas tem sido uma fonte aqui de conhecimento fantástica e eu espero que vocês aproveitem a oportunidade para estudar mais não busquem uma conclusão se é de esquerda ou direita tentem entender o que é o movimento de software livre tentem entender os nossos valores os nossos objetivos tentem comparar isso com a realidade que vocês vivem com o software que você utiliza com a forma como você se relaciona com a sua comunidade você está inserido em uma comunidade você pode se ver como um indivíduo mas ainda assim você não tem limite entre o você e o outro todos estamos ligados de alguma forma tudo que você faz tem uma consequência para todos que estão à sua volta seus hábitos de consumo os seus hábitos tecnológicos a sua forma de ver o mundo a forma como você acorda e o que você faz primeiro quando você se levanta é um ato político e tem influência sobre as pessoas à sua volta ao seu redor tá certo? eu espero que essa tenha sido a mensagem que a gente que vai chegar até você porque o esforço foi nesse sentido tá? eu espero realmente que você tenha aproveitado bastante curtido bastante e refletido bastante sobre tudo que foi dito aqui ok? semana que vem tem mais a gente vai se falando e agora vamos ver se vai dar certo mesmo porque aqui já deu um problema na minha live na minha transmissão não sei o que aconteceu com o Odyssey não sei nem se eu estou no ar ainda mas eu estou tentando encerrar e aqui está paralisado acho que eles querem que eu chegue às 4 horas eu sei isso mas aqui está paralisado para você está funcionando a live? estamos ouvindo você é normal não aqui na live eu estou acompanhando lá porque alguém tinha comentado que tinha caído mas não caiu ainda não eu estou vendo aqui no meu navegador estou assistindo fiz até quando eu fiz o aceno eu vi está normal aqui também aqui está rodando então é só o meu e com isso eu não consigo mas eu vou fazer o seguinte de qualquer forma eu tenho que encerrar no OBS mas eu preciso pressionar um botão lá de atualizar senão tranquilo vamos ver o que acontece se a gente perder essa live vai ficar na memória de todo mundo apenas grande abraço abraço gente e vamos ver o que acontece